3, 2, 1, 0, all engine running. Olá pessoal, está começando mais um AstroCast. Hoje nós vamos falar sobre a influência do ambiente de microgravidade sobre o corpo humano. Comigo está Gustavo Latorre, que é fisioterapeuta. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no Youtube. O endereço é youtube.com.br para acompanhar os AstroCasts publicados lá e também os vídeos do nosso canal. Você também pode ouvir o AstroCast pelo Mixcloud. O endereço é mixcloud.com.br e também pode assinar o nosso feed disponibilizado pelo Mixcloud. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com.br astrocast.br. Você também pode nos mandar um e-mail. O endereço é astrocast.outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no Youtube Tomada Zero. Você também pode visitar a loja do AstroCast em vitrinepix.com.br barra astrocast. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. Antes de começar o assunto propriamente dito, como de costume, vou pedir para que Gustavo Latorre fale um pouco sobre si mesmo. Olá, Júlio Alvinces. É um prazer estar aqui participando do podcast. Bem, então eu sou fisioterapeuta pélvico hoje, vice-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica. Graduei em 2001, pós-graduei em 2008, terminei o mestrado em 2013, recentemente. Mestrado em Fisioterapia e Saúde da Mulher. A gente atua numa área bastante específica de fisioterapia, que pouca gente conhece ainda. Mas a fisioterapia pélvica, ela se ocupa das disfunções ou do tratamento, o cinesiológico funcional das disfunções urinárias, anorretais e sexuais, masculinas, femininas e infantis. Então é um universo bastante grande, principalmente se a gente for considerar o nosso país hoje como um país que está envelhecendo. Lembro que quando eu estava no meu colégio, a pirâmide etária do Brasil era um pirâmide de país jovem, com a base alargada e o topo estreito, e hoje isso se inverteu. Então a gente tem uma população que envelheceu, uma população que precisa se preocupar mais com esses problemas. Quanto ao nosso tema de hoje, o efeito do corpo humano na microgravidade, uma das coisas que a gente, um dos paradigmas que as pessoas levam de um modo geral, é que as estruturas do nosso corpo, elas são imutáveis. E esse é um paradigma errado. Porque o que acontece é que todas as estruturas do nosso corpo são mutáveis, elas mudam rápido e diariamente. A gente tem a tendência de imaginar, por exemplo, que os ossos, eles são como se fossem pedaços de rocha ou pedra, coisa assim, o que não é verdade também. Todo o nosso corpo muda. Musculatura é fácil da gente enxergar essa mudança, né? A gente observa, por exemplo, pessoas que fazem exercícios, né? A pessoa faz uma musculação, então a massa muscular, ela aumenta de volume. Esse volume é fácil, é fácil de medir, é fácil de observar. Mas o que acontece é que, na verdade, todo o resto do corpo, a parte de ligamentos, a parte de ossos, também está sendo fortalecido por esse processo. E é claro que o inverso também é verdade. Quando tu vai para a microgravidade e tu não tem exigências em cima do corpo, o que é musculação, enfim? É um tipo particular de exigência, né? É um tipo de exigência mecânica. Quando tu retira essas exigências mecânicas de cima do corpo, vai acontecer que o teu corpo vai absorver material. O corpo não carrega material à toa. Toda vez que tu está carregando material à toa, que tu não tem exigência, não tem uma justificativa para aquele material que tu está carregando, o corpo vai absorver e vai jogar fora. Tanto faz se isso for músculo, se isso for pele, se isso for osso. O nosso tempo de vida é muito curto e normalmente impede a gente, principalmente com um pouco menos de cuidado, de observar eventos fundamentais da biologia. Tem um livro que está na nossa frente em algumas versões, origem das espécies até hoje. Ele é pouco entendido, porque ele exige um entendimento de geologia muito grande. Aliás, o que favoreceu, porque é um raciocínio muito difícil, né? E entender que as espécies são mutáveis. Por que o Darwin conseguiu isso? Ele conseguiu porque ele tinha um conhecimento da profundidade de geologia, do tempo geológico. Quando a gente olha uma escala de tempo geológico, não é uma coisa que eu quero botar aqui ainda, nesse espaço aqui, eu vou botar aqui na parede uma escala de tempo geológico, né? É um negócio que dá um nó na tua mente, né? É muito tempo. E o que acontece é que a gente, às vezes, se perde quanto a isso. Então, quando a gente precisa de um tempo maior para poder observar um evento, a gente acaba falhando. Então, no final das contas, a gente, as pessoas, do modo geral, elas têm dificuldade de observar e entender eventos que demoram mais do que um dia, mais do que uma semana e, principalmente, mais do que uma geração, mais do que a vida das pessoas. Aliás, a velha história de que os idosos conseguem ver mais coisas e tal. Porra, por que a gente só entende as coisas depois de velho? Isso é porque quando tu tá lá com teus 60, 70 anos, tu realmente tá conseguindo enxergar o que significa o tempo de uma geração. Bom, o que isso tudo tem a ver com as mudanças na micro-media? São mudanças lentas. As mudanças do nosso corpo são mudanças lentas, de um modo geral. Algumas delas a gente pode observar, né? Pra explicar como funciona o osso, como funciona a dinâmica do osso, tudo é dinâmico, né? Dinâmica do osso, dinâmica da musculatura, eu gosto de usar o exemplo de um outro sistema, em paralelo que a gente tem, que a gente observa, que a gente tá em contato com ele de forma mais próxima, pelo menos a parte de observação, que é a parte de fora do corpo, a pele. Então, o aparelho tecumentário é formado pela pele e seus anexos, classicamente, né? O que quer dizer pele e seus anexos? Bom, a pele, pelos, unhas, principalmente a gente não dá muita bola pra elas, né? Na hora que tá estudando pro colégio, mas as glândulas, as glândulas são fundamentais, as partes mais poderosas que a gente tem, em comparação, por exemplo, com répteis e anfíbios, etc. Então, são órgãos bastante importantes pra gente. O aparelho tecumentário, como todos os outros, ele tem o poder de se fortalecer de acordo com a necessidade mecânica. Então, toda vez que a gente sobrecarrega um ponto de pele, vamos pegar áreas que a gente sobrecarrega de modo geral, as mãos da gente, principalmente ali o que a gente chama de... as cabeças dos metatarsos, que é aquela partezinha na palma da tua mão, ou no dorso da mão, que ficam os ossos saltados ali, né? Então, final da palma da mão ali, quase aquela fronteira entre a palma da mão e os dedos. Então, a cabeça dos metatarsos ali é um local que a gente normalmente sobrecarrega, tanto faz se for usando uma inchada, uma picareta, um machado, ou segurando no cabo do... no ferro de segurança do ônibus, quando tu anda de pé no ônibus, segurando no volante. Essa região, a gente usualmente coloca muita pressão em cima dela. O fato da gente colocar pressão é interpretado, é entendido pela pele, sem precisar de sistema nervoso central, sem precisar de nada. Então, as cabeças dos metatarsos são a região... como no metacarpo lá no pé, que é a região homóloga, hein? É uma região que usualmente a gente sobrecarrega mecanicamente, a gente coloca muita força em cima, né? A gente sempre acaba colocando um pouco mais de pressão, lembrando pressão, né? A força é dividida pela área, né? Então, tem a diferença de tu colocar 100 quilos numa... numa lajota, uma superfície aí de meio metro quadrado, e colocar 100 quilos em cima de um salto agulha, né? Vai furar muito mais fácil. Esse que é o conceito de pressão. Exatamente, Gustavo. Só uma observação, é por isso que aplicando uma pressão pequena com uma agulha sobre a pele, fura muito mais fácil do que com uma colher. Exatamente, exatamente. Mesmo que for a força idêntica, né? Quando a gente concentra essa força toda para o pessoal entender melhor esse peso, a gente tem o costume de... Antigamente, se usava quilograma força, etc., né? Se usava força para falar sobre... Se usava peso para falar sobre força, acho que as pessoas até entendem um pouco melhor, né? Mas quando a gente concentra todo um peso, ou concentra uma força em uma área menor, a gente acaba tendo mais pressão. Uma das áreas do corpo que a gente mais joga pressão em cima são as cabeças dos metacarpos na mão e dos metatarsos no pé. Não à toa, são as regiões onde todas as pessoas, de um modo geral, independente do teu trabalho, vão observar o fenômeno que a gente chama de calosidade. Calo. Calo nada mais é que uma defesa do aparelho tegumentar, da pele, para locais de pressão. Toda vez que tu tem um lugar, tem uma pressão aumentada, esse aparelho tegumentar, o teu sistema, a tua pele, vai trocar o material dali. A pele, de um modo geral, ela é formada por colágeno e elastina. Na verdade, são três estruturas, porque a gente chama só de colágeno duas estruturas distintas. Tem um colágeno tipo 1 e um colágeno tipo 2. Um deles é mais rígido, é mais firme, bem mais firme. O outro é um pouco mais macio. E a elastina, como o próprio nome já diz, é bem macia. Em regiões que tu tens muita exigência mecânica, a tua pele automaticamente vai substituir a elastina e o colágeno tipo 2 pelo colágeno tipo 1, que é o tipo mais rígido. Vai fazer um depósito grande de colágeno tipo 1, e quanto maior for a sobrecarga, maior o depósito de colágeno tipo 1. Maior vai ser o tamanho da tua calosidade. É uma adaptação rápida do corpo, a gente sabe que calo aparece em pouco tempo, né? Mas é uma adaptação relativamente rápida para suportar a pressão. De um jeito bem simples, a tua pele está percebendo que tem muita pressão lá em cima, a tendência é dela romper, dela arrebentar, então ela muda o tecido. Ela faz um aporte maior de um tipo diferente e mais resistente de tecido para aquela área, e aumenta a resistência mecânica do local. A primeira resposta é uma resposta inflamatória simples, né? A gente, quando sobrecarrega uma área que a gente não está habituado a sobrecarregar, isso forma uma bolha, forma uma lesão mesmo. mas, na sequência, isso, no longo prazo, no longo prazo pode ser semanas, né? Mas, no longo prazo, isso vai formar uma estrutura mais sólida, né? Que as pessoas têm a tendência de tirar. Eu aprendi a tirar calo da mão com gilete, né? O tipo de absurdo que a gente faz, né? Passa o gilete na mão para tirar calo. O pessoal que faz academia hoje, né? Hoje em dia, ninguém mais usa machados e inchadas, né? A gente terceiriza esse tipo de serviço para máquinas, robôs. Eu imaginava que o mundo ia ser que nem dos Jetsons em 2015, né? Ia ter robôs servindo a gente. Se a gente for parar para ver, a gente tem robôs em toda a volta. Eu estou falando com robô agora, apesar com todo o respeito ao Júlio, que está aqui na minha frente, mas a gente tem um robô nos auxiliando na tarefa. Quando eu preciso pegar dinheiro no caixa eletrônico, é um robô que me auxilia. A própria cobrador do ônibus hoje é um robô. A gente tem robô em toda parte. A minha cafeteira é um robô. O robô faz café aqui. A gente tem robô para tudo que é lado. Eles não têm personalidade ainda, que ótimo, porque senão ia encher o saco da gente também. Então, assim, é até bom. Os robôs não têm personalidade. Mas, então, hoje as tarefas da gente estão mais simples. Como a gente virou uma geração de bananas que não faz nada, a gente precisa fazer esforço de uma outra forma. Então, a gente inventou formas artificiais de fazer esforço, que é a academia. Não tem peso aqui do lado para isso também. Então, o pessoal que faz academia enche a mão de calo que nem o pessoal que quebrava a pedra antigamente. Então, o pessoal que faz academia hoje, por mais que use a luvinha ali, entende do jeito mais simples a mensagem aqui, que realmente eu estou a pele. Nos locais onde tem sobrecarga, estão muito peso em cima, concentrado em forma de pressão. Se você pegar, pegar aí 50, 60, às vezes mais, né, 100 quilos, concentrados numa barrinha de ferro de 6, 7 centímetros de diâmetro, realmente tu vai ter uma pressão muito grande em cima da tua mão, em cima das cabeças dos metacarpos, como a gente comentou, e vai formar calosidade. Isso é defesa do corpo, se não formasse calosidade e acabar desgastando a região, a cabeça do osso ia estar exposta, né? Isso é um problema sério, não é, não seria uma situação que a economia da evolução ia permitir. Isso com certeza já aconteceu algum dia, quem não tinha esse poder de formacá-los ficou para trás. a gente não conhece mais essas pessoas hoje. Quem desenvolveu cada vez mais o poder de formacá-los veio sobrepujando os outros, né? Apesar de ser uma coisa que as pessoas hoje não vão dizer abominam, mas se incomodam, né? Elas tiram os calos, etc. Minha mãe tinha um negócio em casa, um ácido que ela botava e ia no calo do pé. Minha mãe sempre usou salto, né? Enquanto a gente usa salto, a gente está mudando a biomecânica do corpo. Joga o peso para frente, muda todo o esqueleto, muda toda a parte muscular, o aparato muscular inteirinho e toda a pele, todo o aparelho tegumentar. De forma, uma quantidade de calosidade muito grande. Ela tinha um ácido que ela colocava em cima do calo e decolava mais um adesivo em cima para dissolver aquilo ali. Tem várias tecnologias hoje. Mas o calo, por fim, nada mais é do que uma adaptação fisiológica. A gente divide em saúde. A fisiológica é o termo que se usa mais em saúde, né? A gente chama de fisiológico que não é patológico. Tem coisas que causam problemas e coisas que são normais. É o jeito da gente dizer que uma coisa é normal e a gente diz que é fisiológico. E a calosidade é normal. Mais do que normal, ela é necessária, ela é fundamental. Se a gente não formasse calos, a gente ia ter problemas sérios. A gente ia ter, como eu disse, exposição de ossos, praticamente. Então, esse é um... A gente está falando das calosidades porque elas são adaptações do corpo que a gente consegue enxergar no nosso tempo de vida. Na nossa escala de tempo, que é muito pequenininha. Quem quiser ter uma noção boa, o Carl Sagan e agora o grande Neil de Grace Tyson, eles mostram o calendário astronômico, né? O calendário astronômico consegue te dar uma ideia muito boa do quão ridícula é a nossa noção de tempo. Ela realmente não contempla nada. A noção de tempo de uma geração não mostra o que é o mundo para ti. Isso. Só resumindo para quem não assistiu Cosmos ainda ou quem não lembra, se nós resumíssemos o tempo de história do nosso universo do Big Bang até o tempo atual, o tempo da civilização humana corresponderia a mais ou menos um segundo do último dia. Em 365 dias, né? Com 24 horas cada um, o último segundo do último dia seria o momento que o Homo Sapiens surgiu. Todo mundo aí lembra qual é que foi o momento que o Homo Sapiens surgiu? Não. Vocês mal lembram o momento que o bisavô de vocês surgiu. a não ser que tu for de etnia judaica, né? O nosso ouvinte aí que tem um capricho um pouco maior com essa parte da árvore genealógica. Mas, de um modo geral, a gente não conhece os nossos bisavós. Quando eu digo conhecer, é saber a história. A gente não conhece. Então, a gente tem uma noção de tempo muito resumida. Mas mesmo nesse nosso tempo resumido, nessa nossa noção de tempo muito pequeno, a gente consegue perceber mudanças como as mudanças do aparelho tegmentar, as adaptações quanto a pressão. E o interessante é que não é só a pele. Então, se a gente for partir, por exemplo, para a musculatura agora, os músculos também. Eu trabalho com músculo. É o nosso trabalho. Para quem tem dificuldade de saber o que faz o fisioterapeuta, tem uma briga de o que faz o fisioterapeuta, o que faz o educador físico, porque, às vezes, a nossa interface é próxima. E, às vezes, dá encrenca com isso. Mas, é... A gente... Eu tenho uma visão clara quanto a isso. Alguns fisioterapeutas ficam bravos. Eu digo que o que separa a educação física da fisioterapia é a doença. Não, mas como? Mas aí a gente tem a fisioterapia preventiva. Muito bem. Prevenção do quê? De doença. Então, eu posso estar errado. Mas, para mim, isso é matéria de filosofia profunda. Pouca gente trabalha nisso e ninguém conseguiu concluir até hoje. O que faz o fisioterapeuta? O que faz o terapeuta ocupacional? O que faz o educador físico? Entende? Então, o pessoal expande muito e não consegue se centrar. Mas, para mim, a fisioterapia é a aplicação de todo o conhecimento possível nos meios físicos para melhorar problemas, para combater doenças ou para consertar principalmente sequelas de doença ou evitar doenças. É o que eu faço hoje. Musculatura é uma coisa fascinante. Então, músculo, para quem... Vocês podem correr no Google aí e digitar actina e miosina e vocês vão ver a microestrutura do músculo. São duas linhas, né? Actina se move por isso que ela tem esse nome, mas ela é passiva. o action não vem dela. O action vem da miosina. Olha, eu sempre... Eu costumo imaginar a miosina como um barco a remo daquelas equipes olímpicas. Então, tu tens o barco e vários remadores, né? Então, a miosina tem aqueles vários remos e quando o barco... Eu não entendo muito de remo ali, apesar de eu ter... É uma vergonha porque eu tenho amigos que remam profissionalmente, etc, né? Mas eu sei que tem um comandante nesse barco a remo sempre, naquele barco com 10 pessoas. Ou, talvez, os ouvintes aí estejam mais familiarizados com as galeras antigas, né? Os barcos da antiguidade clássica, por exemplo, dos vikings. Os vikings é um pouquinho antes da antiguidade clássica, mas enfim, são os bárbaros lá dessa época. Então, tinha alguém tocando tambor e todo mundo remava ao mesmo tempo, claro, porque se o pessoal remar em cada um no seu ritmo, aí vira bagunça, né? Vai causar muita turbulência e o negócio não vai andar tão bem. Isso, e pra quem não captou a mensagem, o tambor não era pra criar um clima, era pra ajudar no ritmo. Precisamente, precisamente, pra cadenciar a remada do pessoal. Então, até hoje, isso funciona. O cara que vai bum, bum, e o pessoal remava pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, né? Os escravos lá, egípcios, etc. E hoje, as equipes de rem olímpicas, aí se você ver, todo mundo rema no mesmo ritmo também. É coincidência? Não, tem um comandante lá no barco, né? Eu não lembro o nome agora, tem um nome também, vai sentado lá na frente e vai cadenciando o motorista do barco lá e é o que cadencia o ritmo. A miosina, por fim, ela funciona de um jeito, ela é uma estrutura, não é que funciona, ela é uma estrutura bem parecida com um barco a remo desses. Então, todos os remos estão pra um lado, colados, vamos imaginar assim, tem uma actina que é um fio, uma linha que tá colada nos remos da margem esquerda ou do estibordo, né? E tem uma outra actina que tá colada ligando os remos do bombordo, do outro lado do barco, tá? Na esquerda, direita do barco aí. Então, quando a gente tem a despolarização, o chamado potencial de ação, que é o sinal elétrico, que, bom, no comando motor, que é o comando voluntário, aliás, no comando voluntário, o comando motor é o comando que faz o músculo funcionar, ele tem voluntário e involuntário. Involuntário porque todo mundo tá com o coração batendo aí e ninguém tá mandando, bate agora, bate agora, bate agora. E essa é um pouquinho maçante pra gente. O voluntário é coçar o nariz, então, a gente testemunha o sinal voluntário aí do sistema. Agora, me veio uma uma questão à mente. A respiração pode ser considerada voluntária ou involuntária? Por quê? Apesar de nós controlarmos a respiração, na maior parte do tempo nós fazemos isso sem perceber. Exatamente. A gente tem é isso é fascinante também, muitas estruturas no corpo involuntárias, mas em todo lugar que a gente precisaria ou precisa ter um controle, a gente tem músculos estreados esqueléticos. Talvez o pessoal já tenha escutado esse termo aí pela sétima série do colégio. A gente tem musculatura lisa e funciona sozinha, ela tem um comando central ali, a gente tem áreas primitivas do cérebro. Quanto mais pra dentro, mais pro miolo do cérebro, e a gente aqui no Brasil chama errado, na verdade o cérebro é só uma partezinha do encéfalo, que é o sistema todo. Quando o pessoal, por exemplo, em inglês fala brain, eles falam certo, porque o brain é tudo. Uma parte do brain é o cérebro. a gente deveria, quando a gente fala cérebro aqui na nossa casa, a gente deveria falar encéfalo, cérebro é só uma parte pequena, mas enfim. Quanto mais pro meio desse encéfalo, mais no miolinho ali, mais perto da medula, que é o rabo do cérebro que desce lá, mais primitivo é essa parte do sistema nervoso central. O que eu quero dizer com primitivo? Eu quero dizer que vai ser observado em qualquer bichinho, do mais simples pro mais complexo. é ali que residem coisas fundamentais. Mais fundamental do que falar, do que pensar, do que ficar achando problema e tentando resolver. Respirar, ter fome, sede, o próprio impulso sexual que é fundamental pra manutenção da espécie. A nossa espécie não usa o impulso sexual pra isso, ela usa pra brincar, já virou um fenômeno social, mas as demais espécies precisam do impulso sexual pra manter a sua espécie. Inclusive, a nossa espécie, pra quem não sabe, está tendendo a entrar em extinção justamente por causa disso. Todo mundo já reparou que a quantidade de mulher está muito maior do que a quantidade de homens porque a gente está usando o impulso sexual de brincadeira. A gente não está mais se reproduzindo como deveria. Apesar de ser uma das espécies mais numerosas do planeta, se a gente desconsiderar os unicelulares, porque se comparar a quantidade de pessoas com a quantidade de bactérias e a gente vai ter uma surra gigante. Não tem nem comparação. O Neil deGrasse Tyson, ele tem os números também. Infelizmente, a minha memória pra número não é muito boa, mas é absurda a diferença. A gente está atendendo a extinção, sim, porque vai chegar o momento que a gente vai ter praticamente só mulheres. Então, essas partes primitivas, onde está o impulso sexual, onde está a fome, sede, essas coisas básicas da gente, elas estão nessa parte mais profunda do encéfalo, do sistema nervoso central, que é a parte também que controla a respiração, o batimento cardíaco, que são coisas básicas. A gente não pode esquecer de respirar. Então, ela precisa ser automática, mas ela também tem musculatura estriada, que é a musculatura voluntária, musculatura aquela que a gente mexe quando quer, não involuntária, aquela que é automática, diferente do coração. O nosso sistema respiratório, ele tem uma história bastante interessante. Bom, não foi Deus que criou, desculpa, destruiu o sonho de alguns, imagino que pouca gente, pouca gente que está ouvindo esse podcast, hoje, acredita nessa parte, mas nessa explicação. Mas, enfim, o nosso sistema respiratório, dos mamíferos, dos nossos precessores, os pequenos mamíferos, Zecinha, a gente vem de ratinhas pequenininhas, ele vem dos peixes. Os peixes, eles tinham uma, tem ainda, os teleósteos ainda, que é o ramo dos peixes que mais teve sucesso até hoje, que é o mais numeroso. Normalmente, quando a gente come peixe no final de semana, é um teleósteo que a gente está levando para o cemitério. Os teleósteos, a maior parte dos peixes, eles têm uma estrutura chamada bexiga natatória. Bexiga natatória é um negócio interessante, porque, bom, o peixe não respira, o peixe não respira, bom, ele não respira água, ele respira água. Aquelas branquias ali do lado estão ali justamente para fazer o que a gente faz, essa hematose, que é essa troca dos gases, jogar gás carbônico para fora e puxar oxigênio para dentro, para balancear a quantidade imensa de hidrogênio que a gente libera com a quebra da glicose. A gente produz uma quantidade imensa de hidrogênio, o hidrogênio é tóxico, então o jeito que a gente tem de anular esse hidrogênio dentro do corpo é jogar o oxigênio para dentro, uma molécula de oxigênio se junta com duas de hidrogênio e forma uma coisa que não é tóxica para a gente, H2O. Para as pessoas mais preciosistas, nós naturalmente estamos desconsiderando aqui os pouquíssimos peixes que são pulmonados. Isso, exatamente, exatamente, tem os peixes pulmonados, que já vem um ramo muito, evolutivamente, mais próximo da gente, não é o mesmo sistema, mas é um sistema paralelo de evolução. Acontece muitas vezes, por exemplo, o olho, ele evoluiu, deixa eu lembrar direitinho agora, meu problema com números, mas acho que foram 12 a 15 vezes em paralelo, quer dizer, totalmente distinto, de forma totalmente extinta. Então, animais desenvolveram olhos sem um depender do outro, não foi um lá que teve, de repente, uma mutação que permitiu processar a luminosidade, não, isso aconteceu 12 a 15 vezes distintas. Então, tem os peixes pulmonados ali também, desenvolveram uma estratégia para poder respirar bem semelhante com a gente. Os outros peixes ali, de um modo geral, os teleócitos, que é o maior ramo, eles respiram por brânquias, então eles absorvem o oxigênio diretamente da água. Eles absorvem o oxigênio ali para zerar esse hidrogênio tóxico do corpo. Um ramo dos peixes, que eram os peixes com nadadeiras lobadas, bom, se vocês forem olhar o Nemo, por exemplo, ali, a musculatura que faz a nadadeira dele mexer está colada no corpo. Se vocês forem observar um cascudo, e se tem alguém aí do norte do país, bom, acho que eu digo região pantaneira para cima, que está acostumado com peixe, aqueles peixes, os famosos peixes do Pantanal, peixes da Amazônia. O cascudo, se vocês observarem a nadadeira do cascudo, vocês vão olhar, vocês vão reparar uma coisa muito, muito interessante. o cascudo, que é um peixe muito mais antigo do que os dinossauros, a musculatura dele está na nadadeira. Isso é uma coisa interessante. Mais uma vez, o telócio, o Nemo, a musculatura dele está no corpo, a nadadeira é só uma chapinha de fibras ali que bate, mas a musculatura para mexer, aquela nadadeira está colada no corpo, ela não sai dali. Esse outro ramo dos peixes, como o cascudo, um desses peixes que tem um esqueleto externo, mais antigo, mais primitivo, eles têm musculatura na nadadeira, fora do corpo. E eu digo mais para vocês, eles têm um úmero, eles têm um rá de una, eles têm os ossinhos exatamente iguais que a gente tem na mão, eles têm dedos. Eu ensinei para o Raul quando o meu filho, quando tinha dois anos e meio, falar o nome dos ossos do carpo, na escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Uma cultura inútil, mas ele pelo menos tinha alguma coisa para fazer. Esses ossos a gente encontra em alguns peixes e isso mostra claramente a nossa relação com eles. Foi desses ossinhos ali que movimentam a nadadeira do cascudo. Esses pequenos músculos que movimentam as nadadeiras do cascudo. Esses mesmos construíram esse gravador aqui e esses mesmos construíram tudo que está aqui em volta. Pequenas modificações por um tempo geológico absurdamente grande, como o Júlio falou agora do calendário astronômico do Carl Sagan. Um tempo geológico suficiente eles conseguiram fazer tudo isso. Aqui tinha uma emiosina, a musculatura funcionando. A gente não precisa de um tempo muito grande para perceber a musculatura se mudar, se alterar, se adaptar. E a adaptação tem dois jeitos. Tem um jeito mais popular, mais comum que as pessoas conhecem que é o fortalecimento. Então, a hipertrofia muscular. A gente tem dois termos técnicos. Hipertrofia e hiperplasia. Hiperplasia é quando você tem um tecido que está aumentando a quantidade de células. De um modo geral, isso é ruim. O câncer, por exemplo, é um tipo de hiperplasia. Então, o tecido está formando novas células, ele está se multiplicando. Bom, mas ele tem que se multiplicar. Às vezes, a necessidade não é se multiplicar, mas engordar as células, que é a hipertrofia. Quando você aumenta o volume das suas células sem aumentar a quantidade, isso é hipertrofia. Então, quando a gente olha para o... Eu costumo dizer que eu quero botar na minha clínica um ar no Schwarzenegger na década de 90, 80 e hoje. Para ver como o efeito da hipertrofia, ele é efêmero e passa, ele acaba. Se tu retira, o estímulo. Qual que era o estímulo? Levantar ferro. Colocar carga em cima da musculatura. Ele parou de fazer isso, a musculatura, o corpo, como eu disse lá no começo, o corpo não carrega peso inútil. A musculatura, ela vai sendo absorvida e vai sendo destruída. Do mesmo jeito que tem o anabolismo que é a construção de tecido, eu tenho o catabolismo que é a destruição de tecido. E em cada segundo do nosso dia, a gente está tendo esse balanço de catabolismo com anabolismo. A gente está formando tecido novo e destruindo tecido antigo, não porque é necessário construir novos tecidos, mas por causa da exigência. A tua exigência mecânica em um dia é diferente da exigência mecânica de outro dia. Quando tu sobrecarrega mecanicamente, quando tu bota carga, quando tu faz força, mais no dia, nesse dia, o alimento que tu ingerir, uma parte dele não vai ser transformada em energia como a gente aprende no colégio. Não é só a energia que é o alimento, o alimento são os tijolos fundamentais ali para a construção do próprio corpo. Então, a gente tem uma parte da alimentação que é voltada para a construção do corpo. Quanto maior for a sobrecarga em cima do teu corpo, mais material vai ser voltado para essa construção. Quanto mais tu exige da tua musculatura, mais ela vai se anabolizar, mais forte ela vai ficar, mais ela vai se hipertrofiar. Então, o tecido vai aumentar de volume, vai ficar grande, forte. Grande e forte, duas variáveis diretamente relacionadas mais diferentes. Mas já se sabe hoje, hoje já está bastante tempo, que a força do músculo se mede pelo que a gente chama de secção transversa. Ou seja, se tu cortar um músculo no plano transversal, o que é cortar um músculo no plano transversal? Então, vocês imaginam lá nos reinos árabes onde a lei de Italião dizia que o ladrão tinha que ter uma mão decepada? Bom, o plano transversal é esse, tá? O plano de decepar alguma coisa. Então, se vocês pegam um músculo e cortam ele em dois, nesse sentido aí da mutilação, a gente, conseguindo medir o diâmetro desse músculo, essa medida do diâmetro é diretamente proporcional com a força que esse músculo é capaz de exercer. Não tem novidade nenhuma até aqui, todo mundo sabe que quanto maior for a musculatura, mais peso ela consegue levantar. Então, essa é a força, a capacidade de realizar trabalho. A gente tem facilidade em enxergar, então, por causa do nosso dia a dia, que quando a gente coloca sobrecarga, carga em cima da musculatura, essa musculatura aumenta de volume e se adapta, na verdade, se aumenta de volume é uma adaptação para poder realizar mais força. O que a gente esquece é que tem a outra metade, o outro lado da moeda e não é um detalhe a mais, é 50% da história. E esse outro 50% da história diz o seguinte, toda vez que tu tira a carga de cima de uma musculatura, essa musculatura é absorvida. Da mesma forma que o anabolismo fabrica mais material para colocar dentro dessa fibra muscular e aumenta essa fibra muscular de volume e dá mais força para ela quando a exigência mecânica é maior. Por outro lado, quando a exigência mecânica é menor, o catabolismo vai retirar estruturas, vai retirar material de dentro dessas fibras musculares e vai diminuir a força. Bom, mas é ruim diminuir a força? Não necessariamente. Lembrando que a secção transversa, a relação de volume e força, o músculo muito forte é muito pesado. E é mais pesado do que a gordura? Muito mais pesado do que a gordura. Então, assim, uma pessoa com mais gordura nada mais fácil do que uma pessoa muito musculosa, que tem muita força para puxar os braços ali para arrastar o corpo, uma pessoa muito musculosa dentro da água afunda rapidamente e se cansa muito rápido. Então, assim, quando tu tens muita exigência em cima da musculatura, ela vai produzir músculo, mas o músculo é muito pesado. Na verdade, é a coisa mais pesada do corpo, mais pesada que o osso, inclusive. Se a gente colocar em volumes... É uma forma comparativa. Apesar do osso ter pedra dentro, ele não é só pedra. Se a gente pegar microscopicamente um pedacinho de osso, um pedaço de músculo, o osso vai ser mais pesado. Agora, se a gente pegar a estrutura, de um modo geral, um pedaço de músculo, no mesmo peso de um pedaço de osso, o músculo vai afundar mais rápido. A musculatura se adapta para um lado. Ela aumenta de volume e peso. Quer dizer o quê? Eu tenho mais peso para carregar. Vai fazer mais força para subir a escada aqui. Nós estamos no... O quarto andar aqui são três lances de escada que o Júlio teve que subir. Se ele tivesse menos musculatura, ele teria cansado menos para subir, para chegar aqui em casa. Não temos elevador aqui. A quantidade de variáveis é muito grande. Se você tem uma massa muscular boa, por exemplo, uma parte genética é muito importante. Uma coisa que o pessoal que faz academia sempre aí sabe, fica com raiva. Porque tem o pessoal que faz três meses ali, poxa, dá um resultado imenso. E o pessoal que faz anos ali, às vezes, demora mais. Porque a quantidade de fibras musculares é genética. Quando tem gente que tem muito mais fibra, fica mais fácil criar mais volume. Você precisa um pouquinho de volume para cada uma delas dar um volume final mais observável, maior. Então, dois lados da moeda. Quando você sobrecarrega a tua pele na cabeça dos metatarsos e dos metacarpos no pé, ele vai mudar o tecido, vai formar um tecido mais forte, mais resistente, mais próprio para a pressão, para suportar a pressão. Quando você tira a sobrecarga, esse tecido, o corpo não vai carregar esse peso extra, esse tecido adaptado à toa. Ele vai absorver. Então, o melhor remédio para calo é tirar a pressão de cima. Sempre que a gente pode tirar a pressão de cima, os calos vão embora. Eles vão ser absorvidos pelo corpo normalmente. Quando você faz musculação e você tem uma musculatura gigante, então é forte e muito volumosa, quando você tira o estímulo, você para de sobrecarregar, o teu corpo vai absorver, ele não vai carregar esse peso à toa. Ele está percebendo que diariamente não tem mais aquela exigência de carregar aquela musculatura toda. O que é o aumento muscular, afinal de contas? Quando você mostra para o teu músculo que ele está fraco, ele não está conseguindo levantar um determinado peso, ele vai quase que ficar com raiva disso e quando tu te alimentares, ele vai anabolizar um pouco mais, vai formar um pouco mais de massa muscular para no dia seguinte ele vencer aquele peso que tu botou nele. Qual que é o segredo para aumentar então? É colocar o peso que o músculo não consegue levantar. É o antigo princípio de musculação. Para a pele, os dois lados da moeda, a gente forma tecido e absorve tecido porque o corpo não vai carregar peso inútil. A musculatura, mesma situação, tu forma tecido e vai absorver tecido porque o corpo não vai carregar peso inútil. e talvez o mais esquisito, só a priori, depois fica fácil de entender, os ossos vão funcionar exatamente do mesmo jeito. Tem musculação para o osso. A musculação para o osso é igual a do músculo, tem que botar a carga em cima. Quanto mais peso tiver em cima do teu esqueleto, mais forte vai ser o teu osso. Para a gente entender a musculação do osso, a gente precisa entender quais são as estruturas do osso de um modo geral. Então a gente tem... Gustavo, musculação para osso soa meio estranho, mas imagino que você está falando isso em um tom didático. Seria ossificação? Ossificação, né? Isso, pode ser. Pode ser. Porque o termo musculação é o exercício para deixar os músculos mais fortes. E não existe um termo para se usar no caso de quando você quer deixar os ossos mais fortes. Ossificação quer dizer transformar um tecido em osso. porque os tecidos do nosso corpo a gente estuda como em separado, mas eles são tudo a mesma coisa. Então realmente falta uma palavra adequada. Falta uma palavra para o fortalecimento do osso, precisamente. A gente não tem uma palavra para o fortalecimento ósseo, para a hipertrofia óssea. A gente usa tecnicamente hipertrofia óssea, mas não tem uma palavra popular para isso, porque o conceito não é popular, as pessoas de um modo geral não sabem. Então chamemos musculação do osso mesmo. Pronto. O osso é formado também por colágeno elastina, igual a pele, igual o calo. Esse colágeno ele forma uma malha. Quando a gente pensa em malha, a gente tem que enxergar o que a palavra malha quer dizer. A palavra malha é uma palavra muito interessante. Hoje se usa como tecido, um tipo de tecido é malha, todo tecido é malha. Malha quer dizer trama, quer dizer fios entrecruzados. Então se a gente bota uma lupa, por exemplo, num tecido, a gente vai ver uma rede, que nem a rede de futebol, só que numa escala menor. Então malha é isso, malha é uma rede, malha de pesca, o pessoal aqui do litoral costuma chamar rede de malha também. Então malha de pesca é rede, aqueles fios que se cruzam. Quando eles se cruzam ele deixa um espacinho ali no meio. No caso da malha de pesca o espaço é pra passar água, mas não o peixe. Depende da malha, tem malha que deixa, agora tem legislação em cima, então a malha tem que ter um tamanho específico pra que o filhote do peixe não fique preso, então o filhotinho consegue passar, mas o pai e a mãe não. Muito melhor isso, a gente deixa órfãos, então não mata a família toda. É eticamente muito mais confortável. O público entende sarcasmo, né? O osso é formado inicialmente por uma malha de colágeno. Nesse espaço que fica entre a trama do colágeno são depositados não em todos os espaços, mas digamos uma grande forma, uma forma didática nesses espaços aí são depositadas pedras, por isso que o osso é duro. Pedra mesmo, rocha, hidroxiapatita, hidroxiapatita, vocês conhecem popularmente por cálcio, tem que tomar cálcio e o poço fica forte, muito bom, é uma das coisas que o poço fica forte, né? Cálcio. O cálcio é a matéria-prima, então são rochas mesmo, cristal, relativamente semelhante ao quartzo, a hidroxiapatita, inclusive as propriedades mecânicas e elétricas, aliás, elétricas não, as propriedades mecânicas são, não vou dizer que são semelhantes, mas enfim, é parecido com o quartzo, é parecido com o cristal de rocha, é parecido com qualquer pedra que vocês têm em casa aí, a hidroxiapatita que dá a dureza do osso, dureza mecânica mesmo, ela é uma rocha, então a gente tem pedra dentro do corpo, Talvez vocês lembram da sétima série do colégio também que o nosso corpo ele tem... Qual a função do esqueleto? Invadir o castelo de Grisco? Até hoje, eu tenho aluno que responde isso na graduação de fisioterapia, tenho aluno que responde isso na prova, é a última vez, foi semestre agora, não perguntei exatamente qual a função do esqueleto, mas ele achou engraçadinho botar alguma coisa assim, invadir o castelo de... Sustentação, só que não era isso, né, a função do esqueleto é um pouquinho mais, o nosso conceito é um pouquinho maior, ele botou sustentação e invadir o castelo de Grisco, ha, 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 só que não era sustentação e nem invadir o castelo de Grisco, a gente botou em vermelho embaixo ali, zero, ha, 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 bom, mas talvez os ouvintes lembrem aí que a gente tem ossos para sustentar o corpo, é um conceito muito sem vergonha, os ossos estão aí para alavancar movimentos, e aí vocês vão ter que lembrar da segunda série do segundo grau, do equilíbrio de um corpo extenso, das forças agindo sobre barras e etc, etc, a gangorra, alavancas, quem foi que falou, dê-me uma alavanca e eu levantaria o mundo, teve um filósofo famoso, um desses aí, não sei quem foi, teve um grande filósofo ele disse da época dos grandes filósofos, e disse isso, dei-me uma alavanca, minha mãe sabe, que é professora de história, né, a função dos ossos é alavancar movimentos, a gente faz isso o tempo todo, o Júlio está aqui coçando a panturrilha dele, ali, trícepsural, os ouvintes devem ter percebido que essa gravação aqui está sendo feita de forma presencial, que é um prazer ter o Júlio aqui em casa hoje, depois vamos comer uma lasanha aí, para coçar a perna ele usa, primeiro, um motor, que é a musculatura, para produzir o movimento, para fazer esse movimento acontecer, só que, força, sem alavanca, é nada, ou quase nada, não vou dizer nada porque eu vou ficar bravo, porque tem um monte de situação que tu não alavanca nada, tem deformação e etc, mas, de um modo geral, tu precisa ter alguma coisa para alavancar a tua força, então, pensem nos músculos contraindo e relaxando lá para produzir movimento sem o esqueleto e vocês vão ter alguma coisa muito próxima de uma ameba, nada contra as amebas, elas são um ramo bastante bem sucedido evolutivamente, mas, se a gente for olhar outros ramos, pluricelulares, muitas células, não ia dar muito certo se a gente fosse melecas andando pelo chão, então, para organizar isso de uma forma melhor a produzir movimentos mais interessantes, como vocês vão imaginar, por exemplo, um chitar correndo, vocês vão precisar de ossos para alavancar esses músculos e o músculo vai poder fazer coisas muito mais interessantes, vai poder desenvolver velocidades aí de 80 km por hora como é o chitar correndo, acho que é 80 km por hora, eu sei que é um absurdo a velocidade do gatão correndo lá, não se lembra de quanto é que é, é bastante coisa, mas acho que é 60, 80 km por hora, é um absurdo em termos de corrida biológica, velocidade que um gato desse consegue, consegue porque tem ossos alavancando os músculos, então o glamour fica todo com a musculatura, mas o esqueleto é fundamental, inclusive o esqueleto do chitar, por exemplo, tem uma conformação mecânica de braços de alavanca totalmente voltada para a velocidade e para a absorção de impacto, a velha história do gato, jogar o gato em cima do prédio, o gato não morre, ele morre, ele cai em pé, morre, mas cai em pé, tem fraturas expostas, traçalha como qualquer outra coisa, então não joguem os gatos de cima do prédio, não é uma coisa legal, diferente do porquinho da Índia, tem um porquinho da Índia, é um hamster, um porquinho da Índia, são dois porquinhos da Índia, dois porquinhos da Índia, tem uma conformação diferente, então tem um esqueleto diferente, não é para desenvolver velocidade, é outro tipo de esqueleto, a gente está no meio termo, então os ossos estão ali em par com os músculos para alavancar e a interface músculo-osso, ela acontece por uma estrutura que a gente chama de tendão, o tendão também é colágeno, colágeno rígido, colágeno tipo 1, aquele mais duro, é um cadarço grossão, a gente tem duas formas de tendão, a gente tecnicamente chama de tendões e fáceas, as fáceas são tendões largos, como se fosse um pedaço de tecido, uma fronha, travesseiro, uma folha de papel, quando o tendão tem essa conformação plana, chata, baixa, ele chama de fácea, e de modo geral o tendão é aquilo que o pessoal conhece, tendão de aquiles, tecnicamente para a gente tendão calcanha a gente acaba esquecendo os nomes populares, mas o tendão de aquiles lá embaixo parece um osso, palpem os de vocês em casa, palpem o tendão calcanha de vocês ali atrás, ele realmente parece um osso, agora tentem relaxar bem o pé de vocês, relaxar bastante e vocês vão perceber que aquele osso fica molinho, aquilo é um tendão, maior do corpo, mais grosso, mais poderoso, ele está aí para alavancar a nossa marcha, a gente resolveu botar toda a carga do corpo em cima de um pé, ah é dois, é dois, quando a gente está andando a gente bota primeiro em um depois em outro, então se o ouvinte tem 70 quilos, vocês estão socando 70 quilos em cima do pé de vocês, quando vocês estão caminhando, quando estão subindo um degrau, tem um pouco mais de impulso aí em cima, então vocês estão jogando mais de 70 quilos, na dúvida, coloque uma balança no degrau, suba nessa balança no degrau, vocês vão ver que ela vai marcar mais de 70 no momento do impulso, esse peso que a balança marcar, 75, 78, talvez 80 quilos, depende da pressa, é a carga que vocês estão botando em cima do pé de vocês, e é por isso que tem calo lá embaixo também, lembra da pele, ela vai ter que estar se adaptando, o interessante é que se a gente pegar, botar em cima da mesa um pedaço de osso, um pedaço de tendão, um pedaço de músculo, qualquer pessoa consegue reconhecer isso com facilidade como três estruturas diferentes, o quão diferentes elas são? muito pouco na verdade, a parte da desconstrução do raciocínio agora, eu posso dizer para vocês que elas são praticamente a mesma coisa, colágeno, elastina, hidroxiapatita, a gente falou nisso o tempo todo, osso, cartilagem, tendão, é praticamente a mesma coisa, na verdade eu gosto mesmo de dizer que é a mesma coisa, é a mesma coisa, cérebro, medula é a mesma coisa, a gente tem o costume de dividir didaticamente, anatomos, anatomia, separar em partes, tomos, partes, por isso que Monteiro Lobato para quem tem em casa são de ver tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo a parte, então anatomia é dividir em partes, a gente divide em partes para entender melhor, só que o grande insight do profissional de saúde é depois que você dividiu tudo em parte, lá na frente conseguir juntar tudo isso e ver que é uma coisa só, uma única célula que foi se dividindo e dobrando mais como um origami para formar um corpo complexo, essa a embriologia mostra para a gente com bastante clareza, então um tendão pode virar cartilagem, uma cartilagem pode virar osso, um osso pode virar cartilagem, a cartilagem pode virar tendão, muita facilidade, muita facilidade mesmo. A gente tem na planta do pé, por exemplo, a gente tem um osso lá atrás que é o calcanho, é um osso só, um calcanheiro é um osso grandão, e na frente a gente tem, vocês podem contar, cinco metatarsos, são aqueles cinco ossos que parecem ossos de dedo, só que eles não estão separados, eles estão que nem um, se vocês pegarem a parte da, o antepé de vocês, imediatamente quando acaba o dedo, acaba na direção proximal, aqui na direção do corpo, não para fora do corpo, mas para dentro, onde o dedo acaba, começam os ossos que chamam metatarsos, mesma coisa na mão, os metacartos, vamos para a mão que vai ficar mais fácil de enxergar, a palma da mão tem cinco ossos, iguaizinhos, os ossos dos dedos de vocês, cinco ossos, eles estão fechados, ali por músculo, por tecido, como se fosse o pé do pato, o pé do pato tem os dedinhos fechados, bom, a gente também tem, metade da mão da gente é fechada, tanto que se vocês pegarem um esqueleto para olhar, os dedos vão ser bem mais compridos, por quê? Porque a parte fechada no esqueleto está aberta. Lá no pé, mesma situação, lembrando que pé e mão é a mesma estrutura, a gente tem os mesmos ossos, eles foram se modificando por causa da carga que a gente foi colocando em cima, então eles foram perdendo as propriedades de agarrar e de pinçar, a propriedade de precisão e foram se adaptando para suporte de carga, não é uma atividade menos nobre, é uma atividade fundamental, se os pés não fossem, na verdade, toda a parte inferior do corpo da gente não estivesse bem adaptada, bem não excelentemente, a gente tem um monte de falhas, para quem acredita no design inteligente, sinto muito, eu posso elencar que é uma série de meia hora de erros de design, porque a gente não terminou de evoluir ainda, na verdade, nunca ninguém vai terminar de evoluir. O erro da pergunta de quem se questiona sobre onde estão os seres intermediários na evolução é a própria pergunta por que todos os seres são intermediários. Precisamente. Quanto mais o tempo passa, mais seres intermediários a gente acha essa semana foi descoberto mais um tipo de estegossauro, eu não sei se chama estegossauro ainda, o monstro do lago Ness descobriram que tem um pescoço gigante, foi descoberto, acho que na Austrália, então assim, cada vez mais estão descobrindo mais bichos diferentes, para quem gosta de dinossauro aí, só do tiranossauro tem umas 10 espécies diferentes, toda a escala que foi até chegar no famoso dinossauro do Steven Spielberg, do parque dos dinossauros lá. Lá na planta do pé, lá no pé, a gente tem então esses ossos do tarso, na mão a gente chama carton, no pé a gente chama tarso, e a gente tem os metatarsos, que são esses ossos que estão escondidos aí, são ossos dos dedos, palpem aí na mão de vocês, vocês vão perceber, são ossinhos redondinhos, né, compridos, exatamente iguais dos dedos, só que na parte fechada da mão, isso a gente tem no pé também. Então a gente tem cinco ossos desses no pé, que estão se ligando ao ossículos, né, uma coleção de ossinhos ali, que vão fazer o contato então com o osso calcanho lá atrás, que é o maior de todos. Depois o calcanho liga com o talus, o talus com a tíbia, e a gente tem a articulação tornozela, que é pé com pé. O interessante é que a gente tem um tendão na planta do pé, que é o que faz, sabe quando vocês fecham a mão para agarrar alguma coisa? Vocês podem fazer isso com o pé também, a gente não consegue agarrar mais nada, né, porque a gente adaptou de um jeito diferente, mas tem pessoas, hoje, a gente tem capacidade, né, eu assistia outra hora um vídeo de uma menina que ela trabalhava numa olaria, fábrica de tijolo, e tem uma, um negócio que parece um moedor de carne gigante lá para amassar o barro, e ela infelizmente acabou prendendo os dois braços dela na máquina, e ela tinha amputações no nível dos ombros, quer dizer, ela não tinha nada, nem coto, né, que aquele pedacinho do membro sobrou, não tinha nada, né, essa menina cresceu, se tornou adulta, mãe, eventualmente, e o vídeo que eu via era dela no dia a dia dela com os pés, ela escovava o dente, ela penteava o cabelo, ela trocava a fralda do bebê, ela fazia todas as tarefas com os pés, então assim, a gente ainda tem capacidade, né, tem matéria-prima para poder escrever com o pé, alguns dos ouvintes aí devem receber no final do ano, a gente recebe aqui os pintores com os pés e com a boca, o pessoal, porra, a gente pega aquilo ali, olha, o cara fez com o pé isso aqui, a minha vida inteira eu treinando, não vou conseguir fazer nada parecido com as minhas duas mãos, né, o camarada fez com o pé, uma precisão, uma coordenação motora impressionante, a gente tem essa capacidade ainda, algumas pessoas vão desenvolver, normalmente por necessidade, outras não, mas a gente tem esses ossos no pé, a gente tem o calcanho, a gente tem o tendão, a gente tem tendões ligando, são cinco tendões que se juntam, formam um tendão enorme, plano, que vai se juntar lá na sola do pé, no osso calcanho, então a gente tem um grande tendão em forma de mão, digamos assim, que é aqueles cinco, cinco contra um, dos cinco dedos contra o calcanho lá atrás, é um cabo de guerra malvado, a gente vai ter um lutando contra cinco, covardia como se diz, né, bom no pé também, o que acontece é que a gente vai ter muita sobrecarga em cima de um dos lados desse tendão, quando a gente tem sobrecarga em cima de um tendão, o que o tendão vai fazer, mesma coisa que a pele, mesma coisa que qualquer outro tecido, ele vai tentar se fortalecer, ele vai absorver tecido e vai se fortalecer, e vai ficar a forma mecanicamente mais resistente que ele pode desenvolver, e o tecido mecanicamente mais resistente que a gente conhece, é o osso, o que o tendão vai fazer então? O ossificar, ele vai começar a depositar pequenos cristais de hidroxiapatita, o cálcio, no meio do seu colágeno, afinal o colágeno ele tem, tá faltando cálcio só, né, ele vai começar a depositar pequenos cristais de hidroxiapatita no meio do seu colágeno, e quando você tem colágeno com hidroxiapatita, você tem osso, então o tendão está se transformando em osso, esse fenômeno aí vocês conhecem popularmente por esporão de calcanho, alguém pode ter uma mãe, uma avó, uma tia, homens também de modo geral, mas é, acomete mais as mulheres estatisticamente, que tem esse tal de esporão de calcanho, que é uma espícula de osso, que no raio-x aparece na planta do pé, aquele osso fininho, né, na coluna da gente também, a gente coloca metade, mais da metade do peso do corpo, que é a metade superior do corpo, o peso todo em cima de uma vértebra só, vamos escolher por exemplo a L5, a última vértebra lombar, que está encaixada em cima do saco, é uma vértebra pequenininha pessoal, se ela tem a área dela, lembrando o conceito de pressão, que vai receber mais da metade do peso de vocês, está concentrada em cima de um ossinho, que tem mal e mal, seis centímetros de circunferência, de diâmetro, isso é uma porcaria, é claro que não vai funcionar, o que vai acontecer, são degenerações, então é por isso que a gente, tem aí todo mundo com problema na lombar, dor nas costas, quem acha que não tem dor nas costas, procure um fisioterapeuta agora, depois de ouvir o nosso podcast aqui, e peça para ele palpar a lombar de vocês, e o piriforme, que é um músculo que tem embaixo do glúteo, aqui no bumbum, e vocês vão perceber como tem problema, está doendo sempre, a gente sempre sobrecarrega. O público que não conhece essas informações, deve estar absolutamente assustado. Não tem porque se assustar, faz parte do nosso dia a dia, é uma das coisas que a gente tem que cuidar, tem que cuidar da alimentação, tem que ingerir água, tem que trancar o carro, quando a gente sai, o Júlio ligou a alarma do carro dele, quando veio para cá, para não deixar na moleza ali, o corpo da gente é a mesma coisa, não precisa ficar assustado, que o ladrão vai levar o teu carro, são precauções. A realidade, é que a gente realmente coloca muito peso, em cima da L5, dessa verpa ali, a articulação L4 L5, a quarta lombar para a quinta lombar, a quinta lombar para a primeira sacral, a gente coloca realmente muito peso ali em cima, ou seja, qual que é o recado, o que eu tenho que fazer então, qual é o alarme do meu carro? Junte o dinheirinho, compra o colchão bom, e colchão bom não quer dizer colchão de mola, nosso colchão aqui é de espuma, porque o colchão de mola também, o pessoal que já comprou colchão de mola sabe, colchão de mola gasta e vai fora também, ele fica mole do mesmo jeito, a gente compra a mola, porque mola é ferro, aí pensa, espuma daqui dois anos, três está mole, e aí fica uma porcaria, tem que jogar fora, eu vou comprar de mola, porque mola é ferro, não vai estragar, vai, daqui dois, três anos está o mesmo lixo, se não menos tempo, então, hoje eu não sei dizer para vocês com precisão, o que é melhor, colchão de mola ou de espuma, mas eu compro de espuma, porque ele é ligeiramente mais barato, e por causa disso, três, quatro anos, vai para o lixo, tem que comprar outro, então, comprem um bom colchão, usem bons calçados, e tênis, com uma boa sola, é um bom calçado, evitem saltos, salto alto, no caso, óbvio que a mulherada não vai escutar o que eu estou dizendo aqui, mas enfim, e o pior de tudo, é o jeito que a gente senta, o jeito que a gente senta, deforma a coluna ali atrás, e destrói tudo, e vai acabar, o que acontece, aquela circunferência pequenininha, de seis centímetros de diâmetro da vértebra, vai começar a formar espículas de osso para o lado, ela vai começar a ossificar nos cantos, onde tem muita pressão, ela começa a formar mais osso, numa tentativa de aumentar a superfície, para diminuir a pressão que a gente joga ali em cima, essa deformação do osso, é fundamental para essa hipertrofia do osso, esse fortalecimento do osso, essa formação, no caso aqui, hiperplasia, uma formação nova de tecido, nas vértebras ali, por exemplo, a gente tem essa formação de tecido, na tentativa de aumentar a área, para diminuir a pressão, que é o que vocês conhecem popularmente, para o bico de papagaio, que a gente chama de osteófito, ponta de osso, osteofitos, então a gente tem essas espículas ossas, que aparecem na radiografia também, pessoas de mais idade, aparecem com mais facilidade, porque já tem uma história maior, de sobrecarga, a gente senta errado, o Júlio está sentado em cima da coluna aqui, a minha, nem querendo sentar reto, eu consigo, a gente vem de uma geração, a gente não é mais homo erectus, ficar verectus, a gente é homo sentado, a gente faz tudo sentado, a gente trabalha sentado, a gente come sentado, a gente se diverte sentado, e a gente anda sentado, porque ou anda de ônibus, ou anda de carro, a gente está sempre sentado, o tempo todo, então a gente fica muito tempo sentado, e na verdade, a nossa adaptação, não foi para ficar sentado, a nossa adaptação, foi para ficar em pé, então se vocês olharem, as curvaturas da coluna de um bebê, de um aninho e meio de idade, que está começando a ficar em pé, vocês vão ver uma coluna, para a gente profissional de saúde, o pessoal de ortopedia, de fisioterapia, enfim, é uma coisa maravilhosa, a gente olha, é um deleite, aquilo ali, a coluna, as curvaturas do homo sapiens, que não passou, a vida inteira sentado, na escola, a escola é o primeiro lugar, para te deformar a tua coluna, então a gente, vocês aprendem na escola, na sétima série também, que a gente tem, as curvaturas da coluna, tem a, cifose, são curvas para frente, e lordose, são curvas para trás, então a gente tem uma cifose, a gente tem uma lordose cervical, reparem, a gente tem uma lordose cervical, quer dizer que o nosso pescoço, teria que estar curvado para trás, reparem no pescoço de vocês, se ele está curvado para trás, porra nenhuma, está curvado para frente, a gente já deformou ele, né, então assim, por quê? Ele fica virado para frente, sentado o tempo todo, então assim, uma criança, ela tem, essa curvatura, todas essas curvaturas preservadas, como, os nossos genes, mandam, então ela não tem dor nas costas, por isso, não é porque é novinha, é porque ela não estragou a coluna ainda, se a gente conseguisse manter a nossa coluna com essas curvaturas, como pessoas, por exemplo, hoje que tem pouca escolaridade, a pessoa que passou pouco tempo na escola, se você pegar, por exemplo, funcionários de construção civil, que passaram mais tempo em atividades braçais, menos tempo sentado, vocês vão reparar uma postura bonita, uma postura mais próxima do bailarino, né, o bailarino profissionalmente, ele precisa, voltar para a nossa postura original, porque ele precisa para o trabalho dele, é visualmente importante, e a gente deforma tudo, bom, o nosso esqueleto, então, ele também se adapta, ele vai transformando tendões em osso quando é necessário, cartilagem em osso quando é necessário, e, lembra do outro lado da moeda, que a gente falou da pele, do músculo, o osso também tem o outro lado da moeda, não é um detalhe da história, é 50% da história, o músculo, ele pode se fortalecer, pode se hipertrofiar, ele pode formar tecido, para ficar, duas coisas, uma coisa, ele ficar mais forte, outra coisa, é fazer ele formar tecido, formar tecido, ele está querendo aumentar de área, e ficar mais forte, ele está aumentando a dureza, então, quando a gente tem 5 cm de diâmetro de osso, esse osso pode ficar mais forte, aumentando a dureza, aumentando a proporção, de pedra lá dentro, de hidroxapatita, quanto mais cristais dentro do osso, mais forte ele vai estar, mais rígido, mecanicamente rígido, quanto menos hidroxapatita, mais maleável ele vai estar, mais leve, menos apto, a suportar, pressões mecânicas, quando a gente retira, então, o estresse mecânico, de cima do osso, ele é absorvido, essa hidroxapatita, é jogada no lixo, vai virar urina, principalmente, quando a gente coloca, pressão em cima do osso, ele absorve mais hidroxapatita, ele se fortalece, quando a gente coloca, pressão demais em cima, que ele já está pura pedra, ele começa a querer engordar, para os lados ali, para diminuir a pressão, e isso é osteofitose, são os osteófitos, os bicos de papagaio, que a gente tem para tudo que é lado, inclusive o esporão de calcanha, lá embaixo, no calcanhar que a gente comentou, o interessante, é a gente entender, como que isso funciona, como que o osso, faz, para absorver, tecido, como que ele faz, para absorver tecido, que eu digo, retirar o tecido, e jogar fora, como que ele faz, para absorver tecido, do outro lado, absorver para ele, então, aumentar a quantidade de tecido dele, e diminuir a quantidade de tecido, aumentar a quantidade de cristais, e diminuir a quantidade de cristais, por que a gente está falando, desse monte de coisa agora, porque, depois que a gente tem, todo esse entendimento, dos dois lados da moeda, para todas as estruturas do corpo, fica muito claro, para a gente, o que acontece na microgravidade, fica muito claro, para a gente, o que acontece, quando o corpo, quando diminui a sobrecarga, em cima do corpo, que é o lado B da moeda, o lado A, quando aumenta a sobrecarga, em cima do corpo, ele é fortalecido, o lado B, quando tu retira a sobrecarga, mecânica, de cima do corpo, ele absorve o tecido, ele não vai ficar carregando, é muito caro, para a economia, biológica, a economia do corpo, ficar carregando tecido inútil, está aí o Schwarzenegger, para comprovar o que eu digo, vocês olham, o Schwarzenegger hoje está menor, por que? Ele retirou o estímulo, a sobrecarga, ele não está mais, levantando aquele peso todo, que ele levantava, na década de 80, 90, 70, 80, 90, e o corpo dele, simplesmente, absorve o que não vai ficar carregando, essa massa toda, eu vou absorver, porque a minha exigência mecânica hoje, é levantar um copo, levantar um prato, me levantar da cama, eu vou ter musculatura, só para isso, por isso que é importante, então, principalmente para as pessoas de idade, fazer mais do que levantar da cama, do que caminhar até o banheiro, tem que fazer um pouquinho mais de atividade, tem que subir uma escada, de vez em quando, porque tu vai adaptar o teu corpo, para aquela rotina, pessoas que sobem a escada sempre, cansam menos ao subir a escada, todo mundo conhece, é muito interessante, a gente tentar entender, como que funciona o osso, porque do mesmo jeito, que o sistema nervoso central, que a gente mencionou, os estímulos motores lá, que é quando a gente manda um comando, para o músculo contrair, isso é elétrico, os nervos nada mais são, do que fios elétricos, e não confundam nervos com tendão, então o pessoal do açougue, sempre chama nervo e tendão, a mesma coisa, tendão, são aquelas, como a gente já explicou, são interfaces, são os veículos de ligação, entre os músculos, que produzem movimento, para os ossos, que alavancam os movimentos, e nervo é um fio elétrico, que está levando, vamos ser românticos agora, vida para o músculo, do mesmo jeito, que o pessoal da época do caldo, eu e etc, o pessoal que começou a desenvolver, as teorias da eletricidade, no músculo, eles viram, que dava um choque no sapo, o sapo mexia de novo, então, a vida é eletricidade, e aí nasceu, aqui o Frank Stein, da Mary Shelley, na verdade, o marido dela, que era escritor, e ela, ele estava num concurso, no castelo, se eu não me engano, era do Byron, do Lord Byron, e aí estava chovendo muito, ninguém tinha nada para fazer, não, vamos escrever romances, vamos fazer uma competição de romance, e era justamente nessa época, das descobertas aí, do efeito elétrico, sobre o corpo, e aí ela, pô, mas essa história aí, tinha lido no jornal e tal, isso aí dá um romance de terror bom, inventou o Frankenstein, jogaram, pegaram o cadáver, jogaram a eletricidade em cima, e o cadáver acordou, porque vida é eletricidade, hoje a gente sabe que isso não é verdade, a vida não está ali, a vida está no que produz a eletricidade, mas o músculo, quem já levou choque sabe, ele contrai quando está em contato com a energia elétrica, e toda vez que vocês fazem qualquer movimento, a energia elétrica também, por meio de fiação, enervação, enervação são esses fiozinhos que vão lá do sistema nervoso central de vocês, cérebro, via cérebro, medula, para o músculo, levam um sinal elétrico ali, que vai se transformar num sinal eletroquímico, e vai produzir a contração, enfim, os ossos, eles também são elétricos, qualquer material, quando a gente aplica uma força sobre esse material, ele normalmente, vão acontecer duas coisas observáveis, uma é o movimento, ele pode sair de um lugar e ir para outro, e outra é a deformação, então, quando vocês usam o dedo de vocês para empurrar o mouse aí do lado, só com o dedo, a pontinha do dedo empurrando de leve o mouse, o mouse vai se deslocar, mas está acontecendo uma outra coisa, um pouco mais difícil de observar, que é a deformação do dedo de vocês, bom, vocês podem tentar usar o mesmo dedo da mesma forma que vocês usaram para empurrar o mouse, para empurrar a parede da casa de vocês, eu imagino que vocês não vão conseguir produzir movimento, mas vocês vão ver o dedo de vocês deformar, amassar, esse amassado é a deformação, todo o corpo deforma e se move, de acordo com a força que está nele, se vocês pegarem um pedaço, um cubo de aço, vai precisar um pouquinho mais de força do que a nossa capacidade de executar força, como ser humano, para deformar ele, ou até não, nem sei, de repente a deformação microscópica ali até acontece, mas o osso deforma também, quando você joga o peso de vocês em cima da tíbia de vocês, o osso da perna, embaixo, abaixo do joelho aí, a parte de cima da tíbia é relativamente, como é que eu vou dizer, não é exatamente plana, mas ela tem duas partes mais ou menos planas ali, platôs tibiais, platô do francês é plano, prancha, então, esses platôs tibiais, vocês estão jogando o peso do corpo todo em cima, desses platôs, estão deformando o osso, toda vez que a gente deforma o osso, acontece um efeito, um fenômeno bastante interessante, que é conhecido como efeito piezoelétrico, o pessoal da engenharia já está bastante familiarizado com o efeito piezoelétrico, o efeito piezoelétrico é simples, não é uma coisa muito complicada não, ele diz que toda vez, alguns materiais, alguns materiais, quando são submetidos a uma carga mecânica, uma deformação, eles produzem uma corrente elétrica, o que eu quero dizer com isso, que se eu pego um cristal piezoelétrico, ligo um fio elétrico nele, uma lâmpada do outro lado, dá um exemplo bem esdrúxulo lá, se eu aplicar uma pressão em cima desse cristal, se eu amassar esse cristal, microscopicamente ele vai causar uma despolarização, vai ter uma diferença de potencial, vai enviar uma, se eu tiver o fio ali, ele vai levar uma corrente elétrica até a minha lâmpada, e pode fazer a minha lâmpada piscar, quartzo é o cristal piezoelétrico, talvez mais famoso que a gente tem, porque ele está nos relógios de vocês aí, tem um relógio escrito quartz, embaixo, quartz é o quartzo, toda vez que a gente amassa o quartzo, ele produz uma corrente elétrica, mas não é por isso que ele está no relógio, ele está no relógio, porque o efeito piezoelétrico, ele tem duas vias, ele tem a mão e a contramão, ou ir de volta, melhor do que mão e contramão, ir de volta, no relógio ele está ali, porque ele está ligado em uma pilha, e toda vez que você pega um cristal piezoelétrico, aquele que quando você amassa, ele produz uma corrente elétrica, ou produz mais corretamente uma diferença de potencial, toda vez que você sujeita um cristal piezoelétrico a uma corrente elétrica, ele deforma, ele faz o inverso, então o cristal de quartzo lá no relógio, quando a gente coloca ele ligado na pilha do relógio, essa pilha joga uma corrente elétrica em cima desse cristal de quartzo, e esse cristal de quartzo deforma, ele muda a conformação dele, imagina um paralelepípedo em cima da mesa de vocês, e se esse paralelepípedo for um cristal de quartzo, se vocês colocam um fio desencapado, jogam uma corrente elétrica em cima dele, ele vai mudar a forma mecânica dele, ele vai, em vez de ficar de comprido, vai ficar de atravessado, ele vai mudar o formato dele, é isso que o quartzo faz quando está em contato com uma corrente elétrica, e o quartzo está ali, porque quando coloca uma corrente elétrica em cima do cristal piselétrico de quartzo, cristal de quartzo, mais ou menos, e mais ou menos assim, muito mais para mais, a cada um segundo, ele muda de formato, digamos assim, coloca a corrente contínua o tempo todo lá em cima, e ele vai a cada segundo mudando de formato, isso foi aproveitado para fazer o relógio, essa mudança de formato do cristal de quartzo, é que faz, por uma série de outros mecanismos mecânicos ali, faz o ponteiro do segundo andar, cada vez que ele muda de formato em um segundo, então ele dá uma empurradinha no mecanismo que faz o ponteiro, pum, anda um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, um ponteiro vai puxando o outro, o resto da história vocês conhecem, então... Ele então é o que dá o ritmo, fazendo as vezes do tambor, exato, exato, os cristais que dão esse compasso, são largamente utilizados também em processadores, para fazer o relógio do processador, precisamente, eles não são usados em relógios atômicos, porque eles não tem precisão suficiente, esse ritmo deles não é perfeito, se você pegar dois relógios com o mesmo tempo precisamente colocados, depois de um ano, você vai ver que tem umas diferenças de uns segundos ali, exato, então é por isso que eu dizia que é mais ou menos preciso, o cristal piso elétrico, ele dá mais ou menos um segundo, só que assim, você ter alguns segundos durante um ano de imprecisão, na nossa escala de tempo, é tolerável, é aceitável, não tem problema nenhum, mas muito melhor, claro, o relógio atômico, mas então o quartzo, ele tem essa propriedade, quando a gente joga a corrente elétrica, ele muda de formato, ou, quando a gente amassa ele, quando a gente muda o formato dele, ele produz uma corrente elétrica, observou-se, na década de 70, o Furukawa, né, Furukawa, obviamente, japonês, 71, que esse fenômeno do osso, se formar e deformar, aliás, se formar e se absorver, ele é de origem, é de ordem piso elétrica, ele descobriu que o osso é piso elétrico, o osso de um modo geral, quando tu tens uma fratura, uma das coisas importantes, é tu colocar carga em cima dessa fratura, mas como assim, não tem que tirar a carga, tem que botar o gesso e deixar a perna para cima, tem durante 40 dias, 40 dias depois, tu tem que colocar a carga em cima, porque o osso é acostumado a carga, ele vai ossificar, por causa da carga, lembra da nossa vértebra, de 6 centímetros de diâmetro, ali o corpo vertebral da L5, que ele está com muita sobrecarga, muita pressão em cima, ele começa a ossificar em volta, para poder, distribuir melhor essa pressão, onde tem pressão, vai se formando o osso, lembra do nosso tendão do pé lá embaixo, que liga no osso calcanho, da fáscia plantar, quando tem muita tensão em cima dele, por causa do nosso jeito de caminhar, por causa do muito uso de salto alto, enfim, ele vai ter muita pressão, dos 5 dedos contra o calcanho lá atrás, dos 5 ossos contra um osso lá atrás, muita pressão, e esse tendão vai ossificar, quando a gente tem muita pressão, então, o osso se ossifica, o osso se fortalece, endurece, às vezes isso é ruim, é patológico, às vezes dá problema, que nem o esporão de calcanho, que nem o bico de papagaio na coluna, mas de um modo geral, isso é importante para a gente, então, quando tu tens uma fratura, vai ter um momento, que tu vai precisar colocar a carga em cima, porque o primeiro momento da fratura, acompanhando as radiografias aí, que vocês tem em casa, quem já sofreu alguma fratura, é cartilagem, o osso quebrado, é reposicionado, é colocado pertinho, os dois pedaços, os dois fragmentos ali, um perto do outro, e vai formar uma cartilagem ali em volta, a cartilagem é rádio transparente, ela não parece um raio-x, vai ficar um espaço lá no raio-x, parece que não tem nada, tem cartilagem ali, essa cartilagem com o tempo, endurece ou se fica, a diferença de cartilagem para o osso, é a quantidade de hidroxiapatita, a quantidade de cristais de cálcio, de pedra ali dentro, como que o osso então consegue, absorver material, ganhar material, formar material, e dissolver material, jogar material fora, de acordo com a pressão, com a carga mecânica em cima dele, toda vez que a gente joga uma carga mecânica em cima do osso, ele começa a absorver material, absorver pedra, toda vez que tu tira, essa carga mecânica em cima do osso, de cima do osso, ele começa a jogar a pedra fora, ele não quer ficar carregando pedra à toa, como ninguém, né, ninguém quer andar com a mochila de pedra nas costas, tu não tem que carregar os teus livros, tu não carrega todos os livros, tu carrega só os que tu precisa, o osso é igual, só o que precisa mesmo, que é necessário, para não quebrar, o efeito piselétrico é fundamental nisso, então, o Furcal descobriu que, o osso é piselétrico, toda vez que, que nem em cima do quartzo, tu coloca uma pressão mecânica, uma carga mecânica, um carregamento mecânico, em cima do osso, ele produz uma corrente elétrica, essa corrente elétrica, em locais específicos, e seguindo campos eletromagnéticos, vai nortear as células do osso, o osso tem três tipos de células, osteocitos, osteócito, então, a célula do osso, é a célula ordinária, mais comum, aquela que faz o osso vivo, o osso é vivo, ele não é pedra, a pedra faz parte do corpo, faz parte do esqueleto dele, o osso tem um esqueleto também, mas ele é vivo, ele tem células, ele precisa nutrição, ele precisa oxigênio, tem metabolismo, tem tudo, tudo funcionando bonitinho ali, tanto que o osso sangra, inclusive tem um sistema de falso clarização, bastante importante, o osteócito é a célula mais ordinária, agora, a célula que a gente, as células, que a gente, quer se a ter agora, elas são células, que vão formar, e vão destruir o osso, uma em cada lado da nossa moeda, a que anaboliza, e a que cataboliza, a célula que anaboliza, ou seja, a que constrói o osso, a que joga a pedra para dentro, é chamada osteoblasto, a célula que absorve o osso, que destrói o osso, cataboliza o material, é o osteoclasto, clastos, é um buraco, eles buracam o osso, então, pode ter alguém aí, pensando, aquela doença, osteoporoses, osteoporoses, são os poros, no osso, no tecido ósseo, então, o tecido ósseo, fica esburacado, bom, o tecido ósseo, é esburacado, se a gente olhar, microscopicamente, ele parece um queijo, cheio de buraco mesmo, a diferença do osso, da pessoa com osteoporose, para sim, é que regiões, onde o osso, normalmente, é mais compacto, em algumas regiões, ele é mais compacto, onde precisa mais, onde passa mais, sobrecarga mecânica, nas regiões, onde passa menos, sobrecarga mecânica, ele é mais poroso, ele tem menos material, porque o corpo não carrega, material inútil, então, o osso não é a mesma coisa, não é uma pedra, com a mesma densidade, em toda, a extensão dele, em algumas áreas, ele vai ser mais denso, em outras áreas, ele vai ser menos denso, a diferença, então, na osteoporose, é a densidade do osso, a pessoa com osteoporose, tem um osso menos denso, é a quantidade, de material menor, osteoclastos, funcionando, de uma forma desequilibrada, digamos assim, eles estão, pouco inibidos, os osteoblastos, não estão funcionando tanto, os osteoclastos, estão funcionando muito, então, eles estão absorvendo, muito osso, 24 horas por dia, vocês tem osteoclastos, absorvendo, o esqueleto de vocês, inteirinho, querendo transformar vocês, em uma amégua sem osso, e durante, cada segundo dia de vocês, vocês tem, do lado deles, ali, se acotovelando, osteoblastos, produzindo osso, é um tirando tijolinho, o outro botando tijolinho, o tempo todo, 24 horas, o tempo todo, quer dizer então, que, se eu tivesse um jeito, de retirar, todos os osteoblastos, aqueles que produzem tecido, no meu corpo, o meu esqueleto, ia dissolver, ia sumir, é verdade, se a gente tirar todos os osteoblastos, ele vai dissolver, porque os osteoclastos, vão continuar fazendo o trabalho deles, que eles fazem, quer dizer então, que se eu tirar todos os osteoclastos, do meu corpo, meu esqueleto, vai ficar muito mais forte, vai ficar pesado demais, e vai ossificar o corpo inteirinho, vocês não vão conseguir mais se mexer, primeiro, a primeira situação ali, seriam as articulações, as articulações, são contatos de ossos, onde a gente, elas estão ali, para permitir o movimento também, é parte fundamental, mas essa doença de extrema ossificação, existe, não existe? Precisamente, exatamente, é isso aí, é justamente, os equilíbrios dos osteoclastos, então, o que acontece, é que a pessoa, não tem mais articulações, as articulações, artrodesam, como a gente, como a gente fala, tecnicamente, a articulação solda, ela perde a propriedade dela, de se dobrar, que é o que caracteriza, a própria palavra articulação, quer dizer isso, a propriedade, a capacidade de se dobrar, de se movimentar, então, esse equilíbrio de osteoblastos, de osteoclastos, é uma coisa que, está com a gente, 24 horas, está o tempo todo com a gente, é, o conhecimento, tem um lado, quer dizer, o lado assustador, às vezes, mas aí depois, ele conforta também, porque, dizem que a, como é que chama a palavra ali, me falha agora, a perplexidade, de quando a gente vê alguma coisa nova, ela dá aquele susto, mas depois, quando tu passa a entender, tu passa a gostar daquilo, é todo mundo que gosta de ciência, bom, todo mundo que está ouvindo isso hoje, gosta de ciência, né, então, são pessoas que, que, que conseguiram manter acesa a chama da curiosidade, né, a chama no escudo do calceiro, então, mas não precisa se apavorar com os osteoclastos, comendo o esqueleto de vocês, porque os osteoblastos estão ali para isso, e, a boa notícia é o seguinte, o Júlio foi, me ajudou muito aqui, quando ele perguntou da respiração, a gente tem como, agir em cima da respiração, né, apesar de ser uma coisa automática, a gente tem musculatura estriada junto, então, a gente consegue, é, agir em cima, embora a gente não consiga se suicidar trancando o nariz, né, vocês podem tentar em casa agora, não tem risco nenhum, trancar a respiração até morrer, vocês não vão conseguir, tá, porque o sistema nervoso central de vocês, mesmo que vocês tenham extremamente decididos, vai dar um jeito de, 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 de que vocês soltem o nariz e a boca de vocês, e passem a respirar de novo, se vocês forem muito, muito decididos, vocês vão chegar até a desmaiar, na hora que desmaiar, a mão vai sair do nariz, vocês vão respirar de novo, é automático, mas a gente consegue agir em cima, vocês conseguem, ajudar os osteoblastos de vocês, na concorrência contra os osteoclastos, é só preciso colocar a carga em cima, na verdade vocês só precisam, jogar peso em cima do corpo de vocês, em cima dos ossos, amassar os ossos de vocês, deformar os ossos de vocês, para que o efeito piso elétrico do osso, cause aquelas linhas, é, eletromagnéticas lá, que vão chamar a hidroxapatita para dentro do osso, para chamar a hidroxapatita, via osteoblasto, né, o osteoblasto então, eletricamente, porque o, quando vocês colocam uma sobrecarga, uma carga mecânica em cima do osso de vocês, o osso deforma, ele produz essa corrente elétrica, essa corrente elétrica avisa, no local onde ela está passando, isso que é interessante, no local onde essa corrente está passando, essa corrente aí, é o sinal de ativação dos osteoblastos, então, onde está passando a corrente elétrica, o osteoblasto vai lá, e puxa a pedra, puxa hidroxapatita para dentro do osso. Essa é a boa notícia, a má notícia é que o peso necessário, é maior do que o do cobertor, e o do controle do Playstation ou Xbox. É, exatamente, é, mas, por outro lado, eu imagino que não tenha ninguém aí, que seja no estado de inércia o suficiente, para colocar, que nem a gente diz, coloca uma sonda nasogástica, aquela pelo nariz, até no estômago, jogando comida, para dentro 24 horas, e uma sonda, uma sonda na bexiga, para não precisar nem urinar, bota uma bolsinha, do lado da cama, então fica jogando videogame o dia inteiro, não levanta nem para fazer xixi, nem para comer, para resumir, ninguém está nesse estado ainda. Então, quando vocês levantam para fazer xixi, levantam, vão no banheiro, vocês vão estar exercitando, o efeito biselétrico dos esqueletos de vocês, normalmente já é suficiente para dar uma carguinha a mais aí. Então, de modo geral, a gente está bem adaptado, a gente tem uma gravidade no nosso planeta, bastante grande, bastante grande, a diferença de tamanho, de um ser humano para a Terra, é praticamente imensurável, eu não consigo nem imaginar, montar na minha cabeça, a diferença de proporção é muito grande, de modo que a gente tem uma gravidade absurda em cima da gente, não achem que a gravidade é pouca, a gente vive no fundo, o Douglas Adams, eu sempre falava isso, no fundo de um poço de gravidade gigantesco, a gente não consegue sair do fundo desse poço, de jeito nenhum, esse poço de gravidade acaba, onde acaba a nossa atmosfera, onde acaba a estratosfera, onde já começa a estratosfera. Então, olha o que a gente tem que fazer, para conseguir sair do fundo desse poço, um foguete, queima a quantidade absurda de combustível por segundo, que quase esmaga o pessoal lá dentro, só pela aceleração que ele vai ter que causar, para vencer essa gravidade, para a gente conseguir sair do poço de gravidade, porque o avião, pessoal, o avião não consegue vencer essa gravidade não, ele vence uma partezinha só. Isso, e o título do nosso podcast é Microgravidade, e não é por acaso, porque mesmo saindo da parte mais densa da atmosfera, mesmo assim, nós não estamos fora da ação da gravidade da Terra, porque a gravidade cai com o inverso do quadrado da distância, ou seja, é como se ela nunca terminasse, mas ela sempre ficasse cada vez mais fraca. Precisamente. E outra coisa, mesmo que a gente conseguisse entrar no espaço entre uma galáxia e outra, digamos assim, nós dois paramos lá no meio do nada, praticamente. Bom, não tem gravidade nenhuma de nenhum, a gente não está sob a ação de gravidade, de nenhuma estrela, de nenhum planeta, só nós dois ali paradinhos, e o gravador. Mesmo assim, a gente está sob a ação de gravidade, um do corpo do outro, e o próprio gravador. Um puxando o outro na razão do quadrado da distância, né? Isso, e mesmo se houvesse apenas um corpo, esse corpo impõe gravidade sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Está aí os buracos negros que não me deixam mentir. Exato. A densidade é tão grande lá dentro que ele puxa tudo com a brutalidade, tamanha, puxa até a luz, né? A luz que era para bater lá e voltar para o olho da gente para deixar a gente enxergar, ela também não escapa, ela cai no fosso de gravidade ali, que é maior ainda. Então, quando vocês estão deitados na cama vendo TV, ou sentados, jogados no sofá, jogando Playstation, Xbox, vocês estão com uma carga gravitacional imensa em cima de você. Mas imensa, imensa mesmo. A gente não nota que a gente está adaptado para isso. A gente tem um esqueleto que é pedra, como a gente falou, a hidroxapatita é pedra, a gente tem esqueleto de pedra para aguentar o tranco. Então, assim, é uma adaptação de acordo com a nossa gravidade. A gente ficar em pé é uma coisa fenomenal. O esforço que um organismo vivo faz para ficar em pé. Para a gente estar em pé, pessoal, é mais ou menos assim, a ideia que vocês têm que imaginar para as células de vocês estarem apoiadas no esqueleto para conseguir vencer esse nosso esforço de gravidade é a mesma coisa que vocês estarem com se imaginarem uma pessoa carregando uma Kombi nas costas, um ônibus. Você soltar um ônibus em cima de uma pessoa para ela segurar. Ela não vai conseguir, vai colapsar, vai ser estraçalhada, vai ser amassada. As nossas células conseguem fazer isso. Elas conseguiram se adaptar de um jeito bastante antigo, não são as nossas, de um jeito que vem lá dos peixes ainda. Os peixes começaram para mudar um pouquinho de tecido para cartilagem. Vocês conhecem os peixes cartilaginosos, uma grande quantidade deles. E nas partes onde tinham mais pressão, eles começaram, essa cartilagem começou a ficar um pouco mais rígida. Até que alguém resolveu aquele peixe com as nadadeiras lobadas, que ele tinha como movimentar. Tinha quatro membros. Tem ainda o cascudo? Olhem o cascudo. Peguem no Google aí, cascudo. Olhem o cascudo. Ele tem quatro membros. Dois bracinhos, duas perninhas. O mais legal é que tem os ossos que nem a gente. Ele tem aqueles projetos de osso, mais cartilagem, pouco osso, mas ele já tinha esqueleto, porque é um peixe que ficava no fundo, então ele tinha mais peso em cima dele, mais pressão. Então ele foi transformando a cartilagem em peixe, a cartilagem dele em osso, pessoal da geração dele ali, da espécie dele. Quando saiu para passear na Terra, a ação gravitacional ali, a gente sente um peso diferente, ele foi querendo ficar mais em pé e etc. A história é muito longa para resumir assim, mas enfim, a gente tem um esqueleto adaptado para vencer esse fosso de gravidade. Então, quando vocês estão jogados no sofá, jogando videogame, vocês têm esse peso inteirinho, imenso em cima de vocês. E aí, pessoal, 70, 80, 90 quilos? Isso é um absurdo de peso, porra. Você não tem ideia do que é isso, você tenta pegar 90 quilos numa mão só para ter ideia do que é. É muito peso. A gente consegue manter isso em pé porque a gente tem pedra dentro do corpo. E não é pedra inerte, é uma pedra dinâmica. O osso é muito mais que pedra, ele é uma estrutura dinâmica, uma estrutura que se muda, uma estrutura que está 24 horas por dia sendo absorvida e sendo formada ou reformada. De acordo, isso é o mais interessante, de acordo com as exigências mecânicas que vocês colocam em cima dele. Ou seja, vocês começarem a andar plantando bananeira a partir de hoje, durante um ano, o esqueleto de vocês vai mudar. vocês vão ao esqueleto dos membros superiores de um modo geral vai ficar muito mais denso, muito mais forte. A musculatura também vai se adaptar. De mesma forma, a pele vai se adaptar. E a da parte inferior do corpo de vocês, de uma forma mais rápida ainda, vai se adaptar para o contrário, o outro lado da moeda vai ser absorvida. A musculatura vai ser absorvida, o esqueleto vai ser absorvido. Não está mais fazendo força, não tem mais pressão. Então vocês vão ter ossos mais frágeis, menos densos, é a musculatura mais leve, mais delgada, menos forte. Eu acho que a gente está pronto agora para imaginar o nosso astronauta lá na estação orbital. Então em vez de 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração gravitacional, ele vai ter uma aceleração. Para imaginar a proporção, bom, eu acho que todo mundo está sentindo o peso da coluna de ar que vocês têm em cima da cabeça de vocês agora, depois do que a gente falou. É pesado. Vocês estão sentindo o corpo de vocês pesando. Não é só o corpo de vocês, é o ar que está pesando em cima de vocês também. Acalme-se que isso não é uma tentativa de hipnose. Então, a gente tem uma coluna imensa de ar em cima, a gente tem uma gravidade muito grande, então imagine o seguinte, imagine um astronauta e um bonequinho em cima da mesa de vocês, um astronauta. Agora imaginem em proporção o planeta Terra do lado desse astronauta. Então vocês imaginem que o planeta Terra caber no quarto, na sala de vocês, aí o bonequinho vai ter que ser muito pequenininho. Então, a massa que a Terra exerce em cima desse astronauta quando ele está na Terra é muito grande. Está querendo compactar o esqueleto dele. O esqueleto dele está adaptado para essa gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado e não permite isso. Permite que ele fique em pé. Se eu pegar esse astronauta e botar ele em Júpiter, tem quantas vezes o tamanho da Terra? Uns 15 vezes. Uma coisa assim. Está bem mais que 15. Vamos botar o que seja. Digamos, um planeta qualquer 50 vezes o tamanho da Terra. Isso quer dizer que você tem 50 vezes mais peso em cima de você. O que a gente entende por isso, então? 50 vezes mais peso quer dizer que se eu tenho 100 quilos, na verdade, eu vou estar pesando 500 quilos. O que vai acontecer com o meu esqueleto? Não é fácil? Aí vocês podem imaginar outro experimento. Então vocês têm uma pessoa de 100 quilos parada na Terra e vocês colocam um objeto qualquer de 500 quilos em cima da cabeça dessa pessoa. 500 quilos. Metam ela. O que vai acontecer com ela? Vai ser esmagada. Agora, se eu pego uma pessoa de 100 quilos e coloco num planeta 50 vezes maior que a Terra, essa pessoa vai ser esmagada sem precisar de nada em cima dela. O próprio peso dela já, aí sim a gente tem o conceito verdadeiro de peso, o peso dela em vez de 100 quilos vai ser 500 quilos. E o teu esqueleto não está adaptado para aguentar 500 quilos, ele está adaptado para 100. Então isso quer dizer que se eu colocar um astronauta num planeta com uma gravidade muito grande, ele vai ser estraçalhado, vai ser esmagado. voamos para o outro lado então, agora a gente vai pegar um planeta com uma gravidade muito pequena. Na própria Terra, nós podemos experimentar, algumas pessoas podem experimentar acelerações tão grandes porque a aceleração simula o peso gravitacional que poderia matar uma pessoa. Sim, sim, com certeza. O pessoal está no parquinho, naquele Twister, no Evolution, naquele... Kamikaze, Kamikaze. Kamikaze é aquele que ele faz revoluções ali, ele te acelera para baixo com muita força. Quando ele está acelerando, está caindo lá, ele está acelerando bastante mesmo, a impressão que você tem é que você está sendo esmagado contra o banco. Não é a impressão, você realmente está sendo esmagado contra o banco, isso é aceleração e a gravidade é uma aceleração, ela te esmaga contra as coisas. Então a gente tem uma gravidade imensa esmagando a gente contra o solo e o nosso esqueleto, a gente não percebe isso porque o nosso esqueleto está adaptado precisamente para essa gravidade. Então a gente não é esmagado. Se a gente fosse para um planeta 50 vezes maior, a gente seria esmagado. E se a gente for para um planeta 50 vezes menor, que é o caso da Lua, vai sobrar osso. Não precisa esse esqueleto todo, a gente podia ter um esqueleto 50 vezes mais fraco, 50 vezes menos pedra, 50 vezes mais maleável, 50 vezes mais leve, mais econômico para o corpo carregar. Ou seja, se a gente ficar morando na Lua, o nosso esqueleto vai ser absorvido. Por causa da razão de osteoblastos e osteoclastos e do efeito pisielétrico, a gente está com pouca carga mecânica em cima, não está mais ou a gravidade não está 24 horas esmagando o teu corpo. Nessa razão aqui que a gente tem, com a Terra aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado, não, aceleração, porra, 10 metros por segundo ao quadrado é coisa para caramba, né? 10 metros, vocês têm 1,70 metros. Então, multipliquem no chão da casa de vocês, 10 metros. Percorrer essa distância em 1 segundo. Então, 10 metros por segundo é uma velocidade muito grande. A aceleração quer dizer que a cada segundo, tu vai aumentar 10 metros por segundo na tua velocidade já, porra, é coisa para caramba. A gente aprende no colégio, decora que é 9,8 lá, beleza, 9,8, não quer dizer porra nenhuma, quer dizer que é uma aceleração muito grande. A gente está sendo esmagado contra o planeta aqui com uma aceleração violentíssima. Tanto que quem se joga do prédio ali sabe o que acontece, né? Vira gelatina quando chega lá embaixo, Vira pater, né? Então, é uma aceleração muito grande. Então, quando a gente vai para um planeta menor, essa pressão em cima da gente vai ser menor, pressão em cima dos ossos vai ser menor, o efeito piselétrico ali vai estar mais moderado, os osteoblastos vão estar mais calmos porque tem menos eletricidade correndo por dentro do osso porque tem menos pressão, quando tem pressão tu tem eletricidade, quando tem eletricidade tem osteoblasto alucinado trabalhando, menos pressão, menos eletricidade, menos osteoblasto trabalhando, e os osteoclastos continuam a todo vapor até chegar no equilíbrio, então se tu está num planeta pequeno como a Lua comparado com a Terra que tem uma gravidade menor tu tem um equilíbrio diferente entre osteoblastos e osteoclastos os osteoclastos vão trabalhar vão absorver tudo até uma hora que eles vão entrar em equilíbrio com os osteoblastos os osteoclastos e osteoblastos os que produzem e os que dissolvem os vão entrar em equilíbrio de acordo com a Lua com o peso que o teu corpo está sofrendo então tu vai estar com o esqueleto adaptado de uma aceleração gravitacional menor tu vai estar com o esqueleto adaptado não está o esqueleto mais fraco ele é o esqueleto adaptado para uma realidade diferente teria como a gente habitar um planeta com 50 vezes mais a gravidade? teria? a gente vai fazendo uma adaptação progressiva a gente passa para um 2G depois a gente vive no 3G não, isso não é internet né? depois um 4 vezes a aceleração da gravidade 5, 6, 7, 10, 15 20, 30 até porque a gente vai formando osso aumentando, aumentando, aumentando isso exige 50G e exige alguns anos alguns séculos de evolução também porque a gente ia ossificar muita coisa a gente ia perder articulação ia ter que formar articulação diferente é meio complicado imaginar como seria mas a gente tem como se adaptar então é sido a vida se adapta a qualquer situação isso é uma coisa impressionante quando a gente acha que não pode ter vida aqui ela tem então onde a vida chegou ela dá um jeito isso é uma coisa as pessoas dizem como é que tu vive sem acreditar em Deus acreditar em milagres porra a vida é cheia de milagres é cheia de coisas maravilhosas e eu gosto esse é o último livro do Richard Dawkins a magia da realidade de toda coleção que a gente tem completa aqui tudo que é inspirador mesmo esse aqui é meio que voltado para a criação não sei se tu conhece então ele tem ricamente ilustrado é um negócio que assim eu falo assim pessoal a vida é cheia de mágica é cheia de coisas maravilhosas e lindas coisas que a gente olha e fica abismado e fica bobo de como com uma flor pra gente parece ter uma cor só quando tu olha no ultravioleta ela tem duas cores por que? pros pássaros que enxergam no ultravioleta e etc então tem os sentidos da gente quando a gente fala que o ah o morcego tadinho do morcego que é cego assim meu o morcego enxerga por ultrassom e o modelo tridimensional de mundo que um morcego faz muito provavelmente tem cor o que a gente interpreta por cor comprimento de onda eletromagnética que a gente interpreta ele interpreta ultrassom numa quantidade maior pra algumas espécies de morcego uma quantidade maior e muito provavelmente com mais tonalidades de cor nosso espectro visível de cores ali é ridículo mas se a gente for pegar o espectro eletromagnético a parte que a gente enxerga é nada eu não sei é quase irrisória o morcego é cego no espectro eletromagnético mas ele eu olhando o morcego voado percebe que ele enxerga muito melhor que a gente o morcego não esbarra em nada é extremamente difícil pegar um morcego tem que fazer o pessoal que faz a gambiarra com bambu sacode bambu no ar ali pra tentar pegar o morcego é difícil porque ele enxerga muito melhor que a gente então a vida é cheia de coisas incríveis assim o esqueleto ele tá ali modificando diariamente pra se adaptar também porque é vida quando o astronauta vai pra fora ele muda a realidade de gravidade o corpo dele vai se adaptar praquilo então ele não tem mais que fazer tanta força pra levantar da cama ele tá mais leve no conceito de peso ele tá mais leve quando ele vai levantar da cama ele qualquer impulso de leve que a musculatura faz já coloca ele em pé ele fica mole ele fica molenga ele não precisa mais fazer força com musculatura absorvida a realidade dele dentro da estação orbital ali ele tem que fazer muito pouca força pra se movimentar muito pouca força pra tudo então não precisa fazer força o músculo absorvido o esqueleto é absorvido ele não tem mais tanta sobrecarga em cima dele o tempo todo socando ele contra o chão contra esse fosso imenso de gravidade esse peso absurdo que a gente carrega nas costas diariamente ele não tem mais isso então o esqueleto é absorvido também os ossos são absorvidos ficam mais leves mais fáceis pra ele carregar e pro outro lado ficam mais fracos então não poucas vezes vocês vão ver os astronautas quando estão aqui na terra eles voltam de longas estadias você evita já hoje longas estadias em órbita fora dessa ação gravitacional mais intensa quando eles voltam eles estão em cadeira de rodas ah eles não podem ficar em pé? pode ficar em pé só que a probabilidade dele ficar em pé colapsar o esqueleto com o próprio peso como aconteceria se eu fosse lá pra Júpiter passear agora nesse momento a gravidade de Júpiter ia me amassar porque o meu esqueleto não está adaptado pra isso o que ia acontecer se essa astronauta ficou muito tempo fora e ficasse em pé com o próprio peso dele os ossos iam quebrar então assim hoje a rotina é rotina mesmo então eles têm academias etc uma porção de gambiarras ali que o pessoal vai gostar de ver se pesquisar na internet pra tentar fazer exercício na estação orbital fazer exercício sem gravidade é complicado fazer exercício sem gravidade como é que tu vai correr numa esteira o primeiro passo que tu der tu vai sair voando e vai dar com a cabeça no teto então eles têm elásticos por exemplo que prendem os ombros ali pra puxar eles pra baixo pra simular uma gravidade ali e aí vai então eles estão tendo essa rotina intensa de exercícios ali pra minimizar um pouco esse efeito que de qualquer forma acaba acontecendo então eles voltam pra cá realmente com o esqueleto musculatura cartilagens com a pele tudo enfraquecido enfraquecido relativo adaptado pra uma realidade gravitacional diferente do que a gente tem aqui se no futuro tentarmos fazer grandes viagens espaciais você acha que é mais provável o que seria mais plausível na sua opinião nós conseguimos construir aquelas estruturas que filmes de ficção tem que simulam a gravidade fazer uma rotação ou talvez seja mais viável alguma espécie de tratamento médico que cancele essa degeneração que o corpo sofre exercício complicado mas eu vejo que assim eu não consigo hoje enxergar um tipo de tratamento que evitasse isso tem os medicamentos prostoporose e tal que fazem só uma parte do serviço pra ti ter um osso forte tu precisa ter a matéria-prima que é o cálcio então tem que ingerir cálcio e cálcio não tá só no leite tá principalmente no peixe peixe, leite os alimentos ricos em cálcio tu tem que ingerir o cálcio só que aí tem uma notícia ruim o cálcio não entra no osso sozinho ele não consegue entrar no osso ele precisa ser carregado pela vitamina D famosa e aí tem mais uma outra notícia ruim a gente não tem como ingerir vitamina D como vitamina C que vocês comem frutas cítricas de modo geral etc e ingerem vitamina C muito bem aí sai o estudo aí de quantos quantos resfriados foram prevenidos até hoje pelo uso de vitamina C na revisão sistemática viu o número? não vi vitamina C não previne resfriado vocês já sabem faz tempo né todo mundo que tem um pouquinho de cuidado lá não adianta pra isso adianta pra um monte de outras coisas infecção urinária etc enfim não é resfriado não a gente não consegue ingerir a vitamina D que carrega esse cálcio hidroxiapatita pra dentro do osso mas a gente ingere ela só em forma de provitamina D tá aí uma série de alimentos também mas a provitamina D pra ela virar a vitamina D provitamina D é nada não tem ação pra virar a vitamina D a gente precisa tomar sol essa é a boa notícia sol tem o dia todo tem todo dia tem sempre sol não for um pouquinho mas tem então pra permitir que o osso se fortaleça vocês precisam ingerir cálcio ingerir os alimentos ricos em prova vitamina D tomar sol e submeter o osso a carga mecânica são essas quatro coisas então não é só tomar sol e tomar leite né tomar sol e tomar leite os astronautas conseguem fazer também o que falta é o que realmente vai fazer o osso é botar todo esse sistema em funcionamento e se ossificar é pressão mecânica sobre a carga então eu tava assistindo eu não sei se existe isso ainda eu tava vendo o Interestelar né comprei o filme até genial né o filme é muito legal muito legal mas já vi três vezes provavelmente hoje eu vou ver de novo eles tem essa essa estação que ela faz esse movimento centrífuga pra justamente simular a gravidade né então ele gira até dar uma aceleração de 9.8 né metros por segundo quadrado então assim eu hoje se fosse pra apostar eu apostaria nessas soluções mecânicas de engenharia pra evitar essa essa adaptação a baixa gravidade ou se quiserem chamar degeneração né do sistema músculo esquelético em geral não só músculo esquelético tem toda a parte circulatória a parte cardiovascular né que vai tá se alterando também ele tá tirando carga de cima para de fazer esforço a gente enfraquece tá aí o Schwarzenegger né parou de fazer força a gente perde força a gente enfraquece então eu apostaria hoje realmente nessas soluções de engenharia aí pra pra simular a gravidade ou de outras formas de simulação de gravidade pra manter o nosso corpo então pessoal depois dessa extensa aula aqui com o professor Gustavo Latorre eu encerro esse Astrocast mas não antes de pedir pro Gustavo Latorre deixar algum algum site porque eu sei que ele tem um site o trabalho que ele queira divulgar em primeiro lugar agradecer a oportunidade é uma felicidade muito grande tá falando de não falei tanto de astronomia falei mais de biologia mas é astronomia ela é uma das coisas que a gente aprende no GE ela é fronteira ela é uma é um relê é um encontro de todas as outras ciências né então a gente tem história tem biologia tem química tem tudo é astronomia né a gente encaixando aí um pouco de biologia na astronomia é muito bom tá falando isso de novo é agradecer o convite do Júlio sempre muito gentil é uma pessoa que eu admiro muito também é um trabalho muito legal com a Astrocast é um trabalho acho que a gente nós todos né somos discípulos do Calcega que trouxe essa ideia de que a gente tem sim como buscar felicidade na ciência buscar conhecimento buscar esclarecimento e ser feliz sem nada sobrenatural em volta aliás o mundo sobrenatural é muito desagradável são sempre coisas aterrorizantes coisas que fazem mal pras pessoas e o mundo não é assim o mundo é um lugar muito bonito muito cheio de coisas lindas maravilhosas pra gente ficar se estressando com coisas sobrenaturais e com fantasmas e com coisas que ou fazem mal ou fazem bem a gente tem coisas que fazem bem aqui concretas não precisa de nada sobrenatural pra fazer bem pra gente menos ainda pra fazer mal então viver num mundo assombrado por demônios é muito triste o Calcega trouxe esse conceito o Júlio hoje como discípulo então do Calcega também segue nessa linha com o Astrocast aqui levando conhecimento geral pras pessoas é uma cruzada muito bonita uma das coisas que eu tenho muito sólido pra mim que eu quero levar pros meus filhos e tudo é de levar a ciência cada vez mais pra frente levar pra cada vez mais pessoas fazer esse intercâmbio de informação que por fim a graça da vida tá aí então trocar informações com pessoas de poder poder cada vez mais pra frente o nosso trabalho que o Júlio falou como eu mencionei essa fisioterapia alta pélvica eu tenho a gente tem um site chama perinho.net tem informações a respeito dessa parte de fisioterapia pélvica de um modo geral pra vocês terem uma ideia a gente como a gente mencionou no começo a gente tá num país velho né o governo tá começando a se preocupar agora que o sistema de saúde o sistema de previdência não vai dar conta então a nossa geração é a geração que se lascou quando a gente estiver se aposentando não vai ter dinheiro pra pagar os aposentados a gente vai estar na situação que a Europa só que a Europa mais civilizada já tem medidas pra tentar sanar isso a gente sabe que aqui a gente não vai ter primeiro vai ter que dar merda pra depois quererem corrigir depois de 10 anos depois então a nossa geração vai sofrer com certeza isso é fato a gente não vai ter mão de obra a não ser que a gente começar a fazer 10 filhos cada um então vai acontecer também não, pelo contrário tá diminuindo esse é justamente esse o ponto muita gente aposentada e pouco braço trabalhando então a nossa maioria das pessoas da nossa geração não tem filho e quem tem tem um então se tu juntar duas pessoas pra gerar um tu já vai diminuir pela metade se uma parte desses aí não tiver nenhum pior ainda vamos ter que nos educar de uma forma melhor pra fazer as coisas funcionarem então a gente tá no país velho já a estatística diz que 70% dos idosos tem continência urinária estatística é feita com questionário e com entrevista então o que eu tenho pra dizer pra vocês é não científico a gente fala toda vez que tu quer falar uma coisa que não tá baseada em dados científicos a gente fala que é clínico que a tua experiência é clínica a experiência que tu tem no teu consultório são dados científicos são dados clínicos dados clínicos eu digo pra vocês o seguinte 70% dos idosos tem continência urinária e 30% mentiram na pesquisa e ficaram com vergonha de dizer que tem o fato é o seguinte a gente tá vivendo demais a gente veio de uma época que a nossa carcaça foi adaptada pra viver 35 anos que é o que a gente vivia antes na época da antiguidade média 35 anos tinha um de 65 o cabelo era branco era o ancião da tribo então até aí tudo bem não tinha muito problema aí inventaram captopril lá o remédio pra pressão as pessoas morriam tudo de infarto derrame infarto AVR derrame e aí inventaram o remédio de pressão a tua geração não pegou a minha eu considero a geração um pouco mais antiga que a tua mas gente o pai dos amigos morria de infarto um pouco mais pra frente de derrame que são doenças relacionadas diretamente com a pressão arterial hipertensão arterial pressão muito alta dentro do sistema sanguíneo que é um é um sistema de vasos pressão muito alta mesmo começa a arrebentar as paredes dos vasos basicamente é isso no Brasil a gente não tem heróis a gente não reconhece os heróis a gente tem vários eu não sei quem ainda eu quero descobrir pra que essa minha história que eu conto sempre fique um pouco melhor mas a gente devia ter nome de cidade nome de praça nome de rua nome desse cara aí porque teve um um cidadão um dia que estava estudando jararaca e a jararaca ela é uma cobra peçonhenta só que a peçonha dela o veneno é bem interessante não o veneno daquele que que nem as outras cobras né cascavel essa cobra que ela necrosa o tecido o veneno ali vai matando o tecido né a necrosa uma coisa horrível mesmo ela a jararaca ela ela pica o animal e o animal cai desmaiado e aí ela se aproveita e come um animal vivo ali o que o pesquisador descobriu que a equipe normalmente uma equipe ombros de gigantes aquela história toda um grupo todo né é o que esse pessoal descobriu aqui no Brasil que estava estudando a jararaca foi que a picada da jararaca causa um pico inverso de pressão a tua pressão baixa de uma vez tum cai a tua pressão baixa a pressão baixa o que que é pressão baixa o bombeamento sanguíneo pelo teu corpo perde pressão perde força então fica mais difícil de subir quanto a gravidade né qual é que é a estrutura que está no alto cabeça então falta sangue pro teu cérebro aí tu desmaia cai falta o sangue vai pro chão pra ficar numa situação gravitacional mais confortável pro coração fazer menos esforço o sangue voltar pro cérebro e aí tu acorda é isso que eu desmaio né um dos tipos né pelo menos por pressão então a jararaca ela baixa a pressão do bichinho temporariamente pra poder enquanto isso ela vai lá e come o bicho coelhinho o que for interessante esse veneno essa droga aqui ela baixa a pressão é porra a gente tem um monte de gente morrendo aí de hipertensão então se a gente aplicar isso aqui numa dose terapêutica a gente vai ter vai combater hipertensão a gente baixa a pressão das pessoas né aí tá aí o captopril famoso que o pai, a mãe, a avó de muita gente aí toma diariamente né até no posto de saúde tem ninguém sabe tecnologia 100% nacional desenvolvida no Brasil descoberto no Brasil aumentou a expectativa de vida das pessoas do mundo inteiro de 60 pra 80 anos ninguém sabe quem foi eu tenho que pesquisar tenho que tomar vergonha na cara pesquisar toda vez eu falo tenho que ver quem foi porque assim tem que ter podia tirar o feriado da páscoa e botar o feriado em homenagem a esse cara isso é um verdadeiro herói nacional desconhecido anônimo né eu digo nem eu sei quem é mas tecnologia brasileira então a gente saiu dos 35 anos começou a lavar a mão e cozinhar a comida passou pra 60 passou um bom tempo até 60 descobriram o veneno da jararaca passou de 60 pra 80 85 90 estão morrendo de câncer a cura do câncer está muito próxima a nossa geração vai ver a cura do câncer está muito próximo mesmo estão batendo na trave o problema é que a gente chama o câncer são os cânceres milhões né na verdade cada doença é uma esse é o problema principal cada câncer é um é único eles tem características similares às vezes mas eles são é complicado por isso também mas a tecnologia a tecnologia genética está avançando muito rápido e o câncer por ser uma doença genética ele vai ser entendido vai ser combatido logo logo e aí sabe-se lá com que idade a gente vai morrer a gente vai morrer do que se a gente não morrer de câncer então a primeira vez que eu vi uma revista que dizia assim que o primeiro homem de com a viver mil anos mil anos já está vivo é de uma dessas gerações aqui já está aqui vai viver mil anos maluco depois que eu fui lendo passei a a achar menos tolice e eu hoje estou convencido de que pode ser verdade mesmo eu eu realmente pelas 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 projeções que fizeram eu acho bastante pausível uma das pessoas aqui já possa viver mil anos com tudo que a gente está conseguindo e por que eu estou falando tudo isso o que isso tem relacionado com o meu trabalho bom o sistema o aparelho urinário era adaptado para 35 anos continua a gente usando o mesmo aparelho levando ele até 80, 90, 100 então não funciona não dá problema então por isso que eu digo que todo mundo tem continência e vai ter o sistema muscular que fecha a uretra que impede que a urina escape da bexiga ele é absorvido com o tempo com os anos com o passar dos anos ele é absorvido então a gente perde ele com o tempo então assim todo mundo que envelhece vai ter um continência urinária de esforço que a gente chama que é quando tu faz qualquer forcinha esforço não é levantar o joelho e carregar nas costas é levantar da cama sair do carro perde aquele pouquinho de urina isso causa infecção causa um monte de problemas essa parte da musculatura dali de baixo não é só para a urina que serve essa parte toda a função genital nossa está relacionada ali então hoje eu digo que a gente está passando por uma revolução sexual nova diferente da década de 70 onde as mulheres queimaram o sutiã e o pessoal viu que bom o livro santo diz que não pode fazer sexo que é feio não sei o que e perguntar tá mas por que é feio e eu sempre falo um post teu ali que tu botou tem um menino sem camisa de calça jeans uma menina sem camisa de calça jeans do lado dele cobrindo as mamas e no peito dele está escrito por que ela não pode com uma flecha se é um post teu eu gravei eu sempre levo as minhas aulas para discutir isso a gente dá aula para fisioterapeuta especialista que não pode entrar no consultório com vergonha se tu entrar com vergonha no teu consultório o paciente vai ficar nu na tua frente na situação constrangedora tu tem que passar tranquilidade passar tranquilidade porque é normal por que ela não pode tem um livro santo que diz que não pode que cabimento tem isso nenhum não tem justificativa por que a gente não pode andar um na frente do outro tem cabimento nenhum não tem explicação nunca vai ter eu não consigo explicar para o meu filho por que ele não pode ter uma bicicleta cor de rosa eu falo explica tu não tem explicação é o tipo da coisa que não tem explicação porque arbitrariamente se convencionou que meninos usam azul meninos usam rosa como ele era muito questionador sempre então ele fazia de birra ele pegava as coisas cor de rosa agora passou a fase mas ele sempre queria saber por que ele não podia usar maquiagem e aí ah porque só menina usa por que por que só menina usa e aí checkmate meu velho e aí tu não tem o que explicar ele sempre foi acostumando a perguntar explicando as coisas só que daí ele foi desenvolvendo do jeito que ele questionava tudo e daí chega certos momentos que ah por que não pode um andar pelado na frente do outro pode foda-se a verdade é essa que pode então aquele vídeo ali é uma dessas coisas que faz tu pensar por que ela não pode andar com as mamas a vista por que a mulher não pode andar sem camisa na rua qual é o problema não tem problema nenhum esse é o problema que nós mesmos criamos problemas criados pela cultura existem justificativas culturais mas cuja verdadeira origem se perdeu no tempo sim sim não existe mais era a pra evitar estupro e coisa assim etc etc mas isso aí a gente não vive nesse tipo de sociedade faz milênios já né então hoje perdeu perdeu totalmente o cabimento e era sempre justificativas machistas eu digo que a justificativa que se usa que o cristão usa para dizer que a mulher está porque não sei o que porque ela tem que se cobrir ou tem que cobrir regiões pudendas para a gente mamas e a região genital é a mesma que o árabe usa para cobrir a mulher inteirinha de cima a baixo então assim se tu está usando argumento aqui esse tu tem que concordar com o árabe lá que cobre tudo argumento é o mesmo a diferença é que as áreas pudendas para ele são é tudo essa diferença ele tem outras áreas pudendas ou então a cabeça por exemplo nessa linha bom o nosso trabalho lá então o que a gente faz a gente faz fisioterapia para essa área então tem toda a parte sexual como a gente disse para melhorar não só melhorar desempenho mas para melhorar disfunções também porque outra coisa que a gente vê por exemplo que acima de 70% das mulheres por exemplo tem disfunção sexual então tem alguma coisa que está com problema que pode melhorar por exemplo dor na relação aí tem dor no começo da relação então isso é dor não que é normal ah no comecinho sempre dói normal não é normal dor não é normal então tem tratamento isso é musculatura tu tem exercício de coordenação motora para poder melhorar aquilo ali pessoa que tem continência urinária tu precisa de força e resistência força em fisioterapia a gente chama tua capacidade por exemplo levantar alguma coisa e a resistência o conceito mecânico um pouquinho diferente em fisioterapia a gente chama de resistência ou de endurance a tua capacidade de segurar um peso no ato por exemplo então força seria tu conseguir levantar uma cadeira e resistência seria tu manter essa cadeira no alto por 10, 20, 30 segundos de acordo com a tua tua endurance quanto a tua resistência então tu tem exercício para melhorar a força resistência para quem tem musculatura mais fraca por exemplo tem uma mulher que tem dor na relação porque a musculatura está contraindo de forma errada está contraindo como não deveria então tu faz exercício de coordenação motora para melhorar aquilo ali eu tenho outra mulher que não tem sensibilidade suficiente então ela tem o prazer diminuído porque a musculatura não está tão ativa de um lado tem hiperatividade do outro lado tem hipoatividade então tu vai fazer nesse caso de hipoatividade a musculatura que está mais parada mais inerte exercício de força de resistência para melhorar tonificar essa musculatura então a gente tem vários tipos de trabalho para a parte sexual para a parte urinária inclusive de crianças e tal é bastante comum constipação em criança que é um problema muscular também de incoordenação musculatura dos esfínteres ela tranca na hora que não deveria a criança não consegue evacuar e entra num ciclo vicioso que vai piorando cada vez mais a parte urinária também hoje já se sabe que todo paciente que tem continência urinária primeiro tem que passar pela fisioterapia depois tentar se não der certo medicamento e cirurgia isso é desde 2005 que faz parte do algoritmo internacional aqui no Brasil a gente não como sempre vai demorar mais um tempinho para virar realidade mas esse tipo de trabalho que a gente faz e o perigo.net hoje para vocês verem o interesse do público a gente está com uma média de 2.300 visitas por dia então assim de pessoas que no Brasil todo na verdade países de língua portuguesa a gente abrange praticamente todos na Angola Moçambique na Bissau etc de pessoas procurando informação com relação ao seu alçólico que caiu função sexual urinária ano retal etc mais uma vez agradeço então ao convite do Júlio agradeço a todos os ouvintes pela oportunidade muito obrigado e pessoal lembrando que na medida do possível links relacionados com o que foi conversado aqui inclusive o link do site do Dr. Gustavo Latorre estarão na descrição do podcast então Gustavo Latorre agradeço demais aqui a sua presença nessa conversa absolutamente enriquecedora e cheia de detalhes e pessoal nos vemos no próximo episódio até lá Tchau